Caros telespectadores, pra quem não me conhece, eu sou o Roberto, ao meu lado está a Bruna. Oi Moveres. A Mover hoje vai fazer um episódio muito legal, e se você gosta de música, cacau e gelatina, hoje realmente é pra você esse episódio. Mas antes de eu apresentar a convidada, eu quero dizer pra vocês, por gentileza, se inscrevam no canal, assinem aí, né, nossa, assinem não, ativem o sininho, ativem o sininho, se inscreve no canal, comenta pra gerar engajamento, tá bom? E siga a Mover nas redes sociais, por gentileza. Cacau Luz, tudo bem com você? Eu tô ótima, gente, olha que energia que é esse programa. Você não tinha falado pra mim do gelatina. Ah, mas não tem como, eu só escuto assim a sua música. Não tem jeito, cara. Obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui. É verdade, uma energia incrível. Fico feliz, eu tô muito grata de você ter vindo. Foi muito bom. Se apresenta também um pouquinho. Bom, eu, hoje eu trabalho como influenciadora e cantora. Há pouco tempo eu me arrisquei nessa área e eu tô muito feliz, de verdade, porque querendo ou não, nas redes sociais eu conto histórias e na música ainda continua assim, né, contando histórias de pessoas e de seguidores. Minha vida também eu conto. Então eu tô gostando bastante. Tá gostando muito. Eu percebi que você tem um sotaque diferente, você tá daqui de São Paulo. É, eu tô de Minas. De Minas? E por que que você veio pra São Paulo, você decidiu? Casei, né? Ah, é muito importante. Por amor. Mas você conheceu ele em Minas? Eu conheci ele no Tinder. Conta essa história. Foi assim, eu coloquei um raio infinito pra conhecer alguém, quando eu sou um namorado. Se fosse russo, eu tava ali. Eu não uso o Tinder, gente, eu não sei o que é o Tinder. Vou te explicar, entendeu? Você não tem namorada? Você não tem namorada? Ele tem cara de que eu uso o Tinder. Sabe de tomar um pé na bunda? Então, eu vou te explicar como é que é o Tinder. Dá pra você colocar lá, assim, a região que você tá, se você quer conhecer pessoas próximas a você. Ou eu acho que tem raio de até 350. Nossa, eu uso esse raio no marketplace. Até 350. E aí, eu coloquei. Eu não sabia, na verdade, que era esse raio tão grande. Eu coloquei o automático do aplicativo. Hoje, eu sei que dá pra você colocar até pra outro país, sabe? Nossa. Então, dá pra você arrumar o gringo. Dá pra arrumar gringo. Nossa. Você pode conhecer uma minha vida de Dubai. Na minha época, eu acho que não dava. Olha só. Nossa. Dubai é sucesso. Talvez seja isso que eu tenha pedido. Tá vendo? E aí, na época, eu só dava pra colocar, acho que até 350 e tal. E, assim, eu já tava bem cansada dos meninos que eu tava. Eu tava conhecendo na minha experiência, sabe? Que não era uma coisa assim, ai, que era um relacionamento sério. E aí, eu lembro que eu tava, assim, deitada na cama com a minha mãe. Passando assim. Minha mãe falou, nossa, mas que jeito diferente, né? De arrumar namorado hoje em dia. Você vai jogando com o cara. Moderna, né? Aí, eu encontrei o Kenny. Aí, ele veio, conversou comigo. Foi muito bonzinho e tal. Aí, na hora que eu fui olhar a localização São Paulo. Aí, eu falei, meu Deus. Sabe aquele preconceito de, ai, não vai descerto. Virou web namoro. É. A gente é muito longe. Só que, assim, juro, a gente se conheceu na terça-feira. Ai, foi sério? Uau. Ele gostou muito. Foi, aí. Peraí, mas você colocou um estranho pra tua casa e menos... Não, não na minha casa, minha casa. Ele veio conhecendo. Minha região, entendeu? Aí, eu marquei num lugar aberto, num restaurante e tal. Vai que ele não é um... Vai que não é o da foto. Um velho saco lá, vai te roubar, vai te sequestrar. Tem isso agora também. Lógico, tem os fakes, né? De fake pra sequestro. Na minha época, eu acho que não tinha. É, eu não... Eu não sei. Não sei. Polícia Federal, eu não sei. Exato. Mas aí, eu coloquei pra um restaurante. Eu lembro que ele chegou super tarde, eram umas 10 horas da noite. Eu achei que ele já nem ia mais. Mas deu certo. Inclusive, ele foi com um amigo. Porque ele também tava inseguro de conhecer uma pessoa de longe. Sim, colágeno. Saí daqui e ir pra lá. Era noite e tal. E esse amigo hoje é padrinho do meu filho, padrinho de casamento, padrinho de tudo. Nossa, e já tem filho com essa cutis de baby. Com os defeitos nessa cama. Colágeno. É, eu sou... Sua história... Essa história do Tinder é legal, é engraçada, é curiosa. Mas eu... Ainda sua... Ainda sua... Não é tão... É extrema, assim. Você que vive do TikTok, você deve estar vendo que agora tem umas trends das menininhas trazendo os coreanos pro Brasil. Não. Você não tá vendo isso? Não. Meu, o TikTok meu inteiro, a minha for you inteira tá aparecendo só coreano. Mas deve ser porque você curte isso. Assim, pro mato... Ótico, é muito engraçado. O coreano vindo pro mato grosso conhecer a mina. Ele vendo o que é aquilo, uma galinha. Ele não sabe. Tá ligado? Ele não sabe falar português, tipo... Mas e aí, como é que eles conversam, assim? Aí você tem que assistir o TikTok. O teu marido é brasileiro? Ele é brasileiro. Eu tô maratonando. O TikTok de coreano no Brasil é muito legal. É muito legal. Eu adoro essas histórias, assim, de casais, sabe? Eu perguntei porque se ajustou. Eu sei que não tem nada a ver, mas o marido é oriental também, né? É. Ele é a primeira geração que nasceu aqui no Brasil. Ah, tá. Os pais nasceram na China. China? China. Mas ele nasceu aqui. Aham. No comecinho foi um pouquinho difícil porque ele nasceu aqui, mas a família dele inteira era de lá. Ah, costume... Então tinha aquele preconceito de, ah, ela é... Brasileira. Brasileira. Não é chinesa. Então não vai continuar a tradição. Aham. Mas aí, na época, eu lembro que eu tava concorrendo a uma vaga pra uma empresa chinesa. Eu não passei na vaga porque eu não sabia mandarim. Quando eu cheguei na reunião que reuniu a família inteira, todo mundo chinês ali pra me conhecer, meu marido falou assim, olha, ela trabalha numa empresa chinesa e ela fala mandarim. Eu falei, meu Deus, essa tia dele. Tem uma tia dele super tradicional que queria muito que eu fosse chinesa e tal. Eu falei, gente, se ela fala pra mim um A em chinês, eu não sei falar absolutamente nada. Hoje ela é a tia que eu mais amo. Se eu fosse você, eu repetiria o que ela falava. Mais ou menos por aí. Eu ia achar, nossa, como ela é engraçada. Dá um exemplo. Mais ou menos. Não, eu não vou dar um exemplo. Não, eu não vou dar um exemplo. Mas nem o meu marido sabe falar chinês, juro? Então, eu acho que foi mais tranquilo por isso também. Foi só pra brincar com você, né? É, foi só pra... Ele deve ser piadista. Mas você sabe que a tia dele, essa tia dele que é super tradicional, que queria muito, ela fala chinês, né? Ela queria realmente. Mas o meu marido e a geração inteira dele, todo mundo tá com brasileira, então tá tudo lindo. Ah, isso mesmo. Já se acostumaram. A família já tá mista. Já, é lógico. E agora que você contou um pouco do seu marido, de você, conta um pouco da sua trajetória antes de você ser essa pequenínima influência de 6 milhões de seguidores no TikTok, só para a gente ter uma ideia de como você angariou o seu processo. Bom, eu comecei, na verdade, eu fiz engenharia de produção e aí eu trabalhava na área de engenharia de produção, na área da qualidade, lá em Minas. E aí, no finalzinho da minha faculdade, eu engravidei. E aí, o Kenny falou, olha, meu marido falou, olha, se você continua em Minas, você vai ter contato com pessoas que trabalham em fábricas, em firmas de Minas. Então, como você tá no último ano da faculdade, vem pra cá. Que aí, aqui, você vai conhecer outras pessoas que têm contato em empresas daqui. Aí, eu vim pra cá. Comecei a trabalhar aqui, só que aí, na pandemia, o Davizinho nasceu em dezembro, a pandemia estourou em... Março. Março, abril, é. E aí, a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, faliu e o Davizinho tinha acabado de nascer. Aí, eu falei, ah, quer saber? Eu quero ficar mais próximo da minha família, dos meus amigos que estão lá em Minas e que eu não podia visitar por causa da pandemia. E eu também morria de medo de sair com o Davizinho de casa, sabe? No meio da pandemia, ele tão novinho e frágil, enfim. Sim, sim. Aí, eu comecei a contar as histórias do meu dia a dia aqui em São Paulo, nas redes sociais, mas mais pras pessoas que eu já conhecia, sabe? Porque eu tinha pouquíssimos seguidores. Então, e era só a minha família mesmo. Só que aí, as pessoas começaram a se identificar, outras mães, outras pessoas que estudavam na época. Ai, que legal, sim. E aí, foi bom essa troca, sabe? Porque mãe de primeira viagem, a gente quer conselho, a gente quer acolhimento, né? E todo mundo te ajudar. Então, foi muito legal. No começo, o meu público maior era mãe, sabe? É, hoje tem de tudo. Tem vizinhos, condôminos que furam parede de 5 horas da manhã. Tem. Porque essa história é de verdade. Tem algumas histórias que eu conto em primeira pessoa, que são dos meus seguidores. Essa a gente se identifica bastante. Vizinho, a pessoa te mandou minha história. Eu te amo muito. Mas eu queria que ela te mudasse. Mas as pessoas te mudam. Eu te amo longe de mim, né? Bem longe de mim. Ai, caramba. Eu só te mandou uma história e aí você... É, isso que eu ia falar. E aí, eu sempre... Porque assim, eu comecei a contar, olha, essa história da minha seguidora. E eu contava, ela fez isso, ela fez aquilo. Só que as pessoas não se identificavam tanto, sabe? A terceira pessoa não fica legal, né? Eu falei, não, eu vou contar até colocando as emoções. Por exemplo, quando a pessoa é traída, eu fico louca quando eu assisto a história. Porque a pessoa perdoa e aí a pessoa faz de novo e eu... Mas calma lá, Ken. Ela deixa bem claro que é... Vamos deixar bem claro que o sistema é diferente. É só uma interpretação. Teve uma vez que mandaram mensagem pro Ken, sabia? É, tá vendo? Não acredito que você fez isso com a Cacau. Eu falei, não, ele não é nem louco. Olha o perigo. É, porque na internet só tem maluco, né? Ele escuta, não lê a legenda, não lê o que você... E aí... Você acredita que eles veem até as pessoas que eu sigo? Uma vez mandaram pro Ken, olha o homem lindo que a Cacau está seguindo. Eu falei, gente, é meu guia. Ela segue o cara do Baby Don't Hurt Me, sabe? Você tem 500 olhos. É, então. E aí o Ken falou, nossa, eu gosto do seu trabalho. Todo mundo fica te vigiando. Eu falei, é, tá bom. Mas estão falando daqui, ó. Meu guia é seu primo, tá tudo certo. Tá bom. Era primo dele? Era primo dele. Nossa. Ele não pega o seu celular pra conferir? Não pega. Ah, então... Porque ele é a pessoa, assim, que menos tem ciúme na face da Terra. Eu acho que ele nunca deu nenhum... Ah, mas também você não dá motivo, hein, então... Tá tranquilo. Ele é super tranquilo. E ele super te apoia? Super. Ele é aquela pessoa que, por exemplo, eu vim aqui e falei, Ai, gente, eu nunca participei de um podcast. Será que vai dar certo? Ele, se não der certo, vai lá, tenta e você vai... Você só vai conseguir se você... Se você for lá e se você tentar e você vai aprender no caminho. Só vai. Falei, então tá bom. Se não der certo, faz de novo. Ah, e é gostoso também. Se não der certo, faz de novo. Tá acostumado a falar, então. É gostoso. Ah, às vezes... Você tava falando de coreano e tal. Eu já fui duas vezes pra Coreia. As duas vezes foi pra trabalhar. E eu fiquei 15 dias fora. Nas duas vezes. Acho que 15, 20 dias. Ele falou, não, vai. Tá tudo bem. Aí, tá tudo bem. Ele é bacana. Lindo, maravilhoso. Parcerão. E como é ser influencer? É diferente, sabe? É uma profissão bem... É diferente do que eu trabalhava. Engenharia de produção, você fica dentro de uma fábrica, você tem contato só com aquelas pessoas. Normalmente, aquelas pessoas têm uma opinião sobre você que, se não for agradável, não vai falar na sua cara, não vai chegar e você fala, ele não gosta de você, querida. Qualquer ambiente de trabalho, assim. Agora, nas redes sociais, graças a Deus, eu tenho, assim, pouquíssimas pessoas que vão lá com raiva mesmo, que você vê que, não, não é a opinião dela, ela só quer destilar ódio. Não tem muito disso, graças a Deus. Você bloqueia a pessoa? Ah, se fizer algum comentário que eu não gosto, eu já bloqueio. Ah, porque tem muitos redes. Nunca discuti. Ah, que bom. Nunca discuti, tipo, responder. Ah, eu ia perguntar de polêmica. Não tem. Deixa eu ver se tem. Não, tem que ter, vai. Ah, pensa em alguma coisa. Tem. Interpreta uma polêmica. Ah, mãe, deixa eu inventar uma aqui. Pô, sei lá, você nunca se sentiu discriminada por ser mulher no TikTok, gravando e falando alguma coisa? Já aconteceu do episódio da minha cirurgia plástica, por exemplo. Boa? Aí, tá vendo? Isso foi... Só dá uma apertadinha, né? Você é fogo. Não, a próxima vez eu quero ser só você, né? Eu sou mais boazinha, às vezes. O que aconteceu? Eu tava no perpério e a gente fica insegura, sabe? Com o corpo, insegura de... Será que eu vou ser uma mãe pro meu filho que minha mãe foi pra mim? A gente fica se comparando, sabe? Sim. E aí, eu não tava num dia bom, não tava num dia legal. Eu falei, bom, vou decidir ler as mensagens, porque eu sempre recebia muito carinho nas mensagens. E aí, eu fui ler. Só que aí, nesse dia, eu comecei a perceber que eu já estava, assim, por um lado, é bom. Já tava alcançando pessoas que eu não conhecia. E aí, eles começaram a falar demais do meu corpo. Eu tinha postado uma foto com o meu filho no colo. Eles começaram a falar muito do meu corpo. Parece que tá muito leixada. Vou te cortar. Mulher ou homem falando mal do seu corpo? Os dois. Mais mulher. É inacreditável. É inacreditável. Não é inacreditável. Todo mundo sabe que é uma mulher. As mulheres adoram achar de fato em outras. Mas eu acho que muitos usam até fake pra dar aquela cutucada. Não sei se aconteceu, mas você entrou no perfil da pessoa? A pessoa existia? Não, menina, porque eram muitas pessoas falando dessa foto em específico. Eu lembro que eu tinha postado nos stories e no feed. No feed, eu não li. Mas eu vi as respostas dos stories. Porque tem isso também, né? A pessoa não tem coragem. Pode recortar e fazer... Mas vai pros stories no privado. Ah, pra ela não ser exposta. Pra ela não ser exposta. E aí, começaram assim, a falar, falar, falar. E eu comecei a ler assim. E lógico, no meio tinha muitas pessoas. Ah, como você tá linda. Mas parece que quando a gente tá num dia não muito legal, a gente se apega àquelas mensagens ruins, né? Aí eu li. Eu lembro que no dia que eu li, eu já fiz um levantamento aqui em São Paulo de todos os cirurgiões plásticos. Eu falei, eu quero fazer cirurgia plástica. E eu sempre tive muito medo de hospital. Muito. Muito. Inclusive, eu nem sei como que eu casei com o médico. Porque eu tinha aquela crise de jaleco. É o cara. É, eu falo. Ele é meu anjinho. E aí, eu fui. Pesquisei todos os cirurgiões plásticos. Mas você acha que você fez plástica só por conta do teu público? Hoje, vai. Eu não acho que foi... Bom, ajudou. Eu já tava insatisfeita com o meu corpo. Mas não seria uma... Então, aí que tá. Eu fui no médico. E aí, eu queria uma parte só do meu corpo que me incomodava. Só que aí, lendo os comentários, não é verdade. Nossa, minha barriga também tá ruim. Tem isso também. Coisas que você talvez nem enxergar. Nem tinha nada. E aí, você começou a achar. E aí, eu comecei a achar que tinha. Aí, eu fui no médico que falou, ó. Dá pra gente arrumar tudo junto. Falei, então tá. Vamos fazer tudo junto, porque eu não quero. Porque, assim, alguns médicos falavam que eu tinha que fazer as cirurgias separadas. E o outro falou, não. Dá pra fazer tudo junto. Eu, muito ansiosa. Falei, não. Eu quero ficar a gata maravilhosa. Mãe do ano. Meu Deus, o pós-operatório deve ter sido uma... O pós-operatório foram sete meses. Eu tive que tomar a bolsa de sangue. Nossa. E o teu filho já tinha quantos anos? Tinha nove meses. Nossa, mas e pra amamentar ele? Ah, mas na cidade já toma leite ainda. Já toma. Foi quando ele come... Na verdade, ele começou a tomar suquinho na mamadeira. Essas coisas, ele já... Já dava. É porque tem mamães que amamentam mais. Se tiver leite, continua amamentando. Mas já é pra ter introduzido, né? Comida. Nossa. Já, ele já comia de tudo na época. É. E aí, o meu pós-operatório foi difícil. Porque aí, eu não conseguia ficar parada. Eu queria fazer as coisas em casa. Abriram meus pontos. Depois eu peguei bactérias. Nossa. Foi uma beleza. Então, assim, o que era pra ser dois, três meses, foram sete. O que era pra ser um sonho, foi um pesadelo. Exato. Bah. Nunca mais. Não, mas pelo menos não foi nada mais mágico. E não é culpa do médico, ou culpa de fulano. Não, às vezes só cicatrização. A minha cicatrização foi ruim e eu não conseguia ficar parada. Sim. Sabe? Eu acho que mãe tem isso, né? Tem que. A gente que tem que dar banho. Nossa, mas é puxado. A gente tem que fazer tudo. É, eu fico pensando nesse estereótipo que as pessoas ficam... Que ninguém nunca vai alcançar. Nunca. Não existe corpo perfeito. Não existe. Eu não acho que existe. Você acha que existe? Ah, sei lá. Como homem. O chasneggar pra mim é perfeito. Nossa, eu acho. Um dia eu chego lá. Ai, caramba. Mas fora essa cirurgia e a bactéria e tudo mais, depois do pós-operatório, você melhorou assim exponencialmente ou aconteceram mais problemas por causa disso? Não, foi só. Porque aí depois que eu passei por tudo isso, eu pensei, meu, não vale a pena. E eu nunca vou ser perfeita. Nunca. Não, assim, você já é linda do jeito que você é. E aí eu falei, meu, cada pessoa de um jeito, eu acho que é aí que tá a beleza das pessoas, sabe? Eu ser de um jeito, você ser do outro e tá tudo bem. As duas pessoas são lindas. Não, e isso que eu falo, gente, existe uma vida real. Apesar do Instagram de que tô aqui é ser uma vitrine. Cara, você parece uma boneca. Nossa, gente, tô igualzinho uma boneca. Não é? Eu acho. Gente, na vida real não é assim, não? É sim, porque eu tô aqui, eu tô vendo. Não é. Ela é, pelo amor de Deus. É, gente, ela parece uma boneca. Bom, vamos lá. Não tem jeito, não tem jeito. E você pode fazer um favorzinho pra gente? Qual que é uma história? A pior, a pior. A pior história. Bizarro. Assim, nossa, eu fiquei sem dormir. Ai, fiquei sem dormir. Ah, não vai falar que é traição, vai. Fala assim, é uma coisa que... Traição é sem graça, todo mundo. É, vai. Deixa eu pensar. Assim, isso foi seríssimo. Bom, eu acho que... Não é muito bizarra, não, mas eu me senti desconfortável quando aconteceu comigo. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e pra falar sobre relacionamento. Ai, me pede um conselho sobre relacionamento. Eu não costumava nessa época abrir o perfil da pessoa e ver quem era a pessoa que tava me mandando a mensagem. Eu só li ali, respondi e acabou. Hoje é que agora você deu uma parada nisso das histórias, né? É, agora eu dei uma maneirada em perguntar histórias nas redes sociais porque eu... Pra repostar. É, eu fiquei meio assim, e quando alguém manda e eu leio a história, eu leio o perfil da pessoa também. Ah, tá. Eu vejo quantos anos a pessoa tem, por exemplo. Por quê? O que aconteceu? Mandou assim, meu namorado é muito infantil. Meu Deus do céu. Ele não fica junto comigo porque ele gosta muito de videogame. Oh, meu Deus. Mas, sei lá. Tipo, meu marido. Obrigada. É, né? Eu dei o Playstation. Meu marido, não façam isso, por favor. É, não compre videogame. Eu comprei a cadeira gamer. Não faça. Minha filha nasceu faz dois meses e já comprei o PS5 pra ela. Eu perdi um quarto. Eu perdi um quarto da minha casa e eu parto gamer. Não, é demais, né? Eu vou testando enquanto isso. É, né? Nem meu marido. E aí, ela falou assim, eu falei, ó, e eu respondi direto. Fui nos stories e falei, gente, se a pessoa te troca por videogame, você tem que trocar de pessoa. E falei assim, e vida que segue. Fui responder as próximas caixinhas. Porque eu pensei, nossa, o cara deixa ela de lado pra jogar videogame. Tipo, uma regra no relacionamento, né? Vai pro próximo, beleza. Aí, eu vi que essa pessoa me mandou uma outra mensagem. Falou assim, a gente pode conversar? Porque, assim, eu tô num período muito difícil da minha vida. Eu tô muito triste. Eu falei, ah, vamos conversar, né? Porque me chamou muita atenção isso, porque na época eu tinha dado videogame pro meu marido. Sim. Meu marido de 30 anos e eu, na época, sei lá quantos anos, 25. E aí, eu fui lá, me deu vontade de conversar com a pessoa. Aí, eu falei, ah, tá, me fala então, me conta sobre o seu relacionamento. Ela falou, ah, então, na escola... Ai. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que era infantil demais, eu sabia. Não é, não. Eu já pensei uma coisa pior. Não é, não, porque o meu marido é assim. Você vê como a gente adora ficar jogando. Não, não, não. Na escola. Eu sabia que era, tipo, jovem. Você ia falar de jovens. É, mas não. Não é jovens. A menina tinha 9 anos. Nossa. E ela já tinha namorado. É muito pior. Eu pensei outra coisa. Aí, já, a cabeça já vai longe. Aí, eu pensei de uma senhora, sei lá. Namorando um adolescente. Namorando um adolescente, porque... Não, mas, sei lá. O negócio continua. Nove anos, a menina tinha. E aí, eu falei, então. É porque... Não é que ele é infantil. Quantos anos que ele tem? Ele falou assim, oito. Ah. Eu falei, ele realmente tá na idade de jogar videogame? Vocês não deviam nem estar pensando nisso agora. Era pra você estar jogando videogame junto com ele. Era pra você estar jogando videogame junto. Não é pra pensar nisso agora. Tá, passou. Falei isso pra ela. Acho que ela não gostou. Nossa, se ela estiver vendo isso hoje, acho que ela vai estar com raiva. Mas, enfim. Hoje ela tá com 15 anos. Ela tá com a cabeça menos... Ela já terminou com ele. Muito bonita. Ou não. Eu lembro da foto dela muito bonita. Escuta, passou. Aí, uns dois anos depois, ela tava com nove, ela tava com doze. Dez, onze, doze. Engenheira, né? Três. Não dá pra fazer conta. Mas, enfim. Aí, quando ela tava com doze anos, eu vi... Porque eu já tinha passado ela pra aquelas mensagens principais, sabe? Não era sua situação mais. E aí, ela falou pra mim assim... Ah, lembra que eu te contei aquela história que você até falou? Porque aí eu contei isso que eu tô contando pra vocês. Eu contei no TikTok. Que aconteceu. Deixa eu contar. Beleza. Aí, ela falou pra mim assim... Você lembra que eu te contei essa história? Que com nove anos, ele jogava videogame e tal. E aí, ela foi um pouco grossa comigo. Ela falou assim... Você lembra que você ignorou? Ah. Eu falei, não. Eu ignorei. Eu falei que realmente ele tava com a ideia de jogar videogame. Eu tô grávida, com doze anos. Eu falei, meu... Cara, melhor. Gente, o episódio de hoje acaba por aqui. Muito obrigado. Acabou comigo. Porque depois dessa, eu não vou conseguir dormir. Doze anos. Doze anos. É dele, pelo menos? É dele. Mas com quantos anos? Então, mas ele tinha onze. Quantos anos eu grávida aí? Caralho. A carinha de doze, né? É. E aí, o namorado dela, assim, por lógica... Não sei se é verdade, mas por lógica, ele tinha onze, né? É. E ela doze, né? Os avós têm que pagar a pensão. Bom, não sei se é verdade a história, né? Mas essa história foi a que eu mais fiquei assim, meu Deus. Caralho, mãe aos doze. É, só foi bem bizarra. E de mais sucesso. Só tem alguma que você postou e, meu, bombou. Tem alguma específica? Não sei que muitas fazem sucesso, mas teve alguma... Eu acho que a primeira que... Uma marcante. Que deu muita visualização, que começou a crescer as minhas redes sociais, foi a do carro. Que isso aconteceu de verdade. E muitas pessoas me mandam mensagem, aconteceu mesmo. Falei, filha, você não tem noção. Eu, depois que virei mãe, eu fiquei assim... Eu foco no Davi. O restante que está acontecendo ali do lado é consequência. Porque, enfim... Fomos num restaurante aqui em São Paulo, eu e meu filho só. E aí, o meu carro tem cadeirinha. Uhum. Falei, essa história saiu um monte de jornal, porque assim... Ah, essa história não é sua. Falei, é, gente. Relaxa. É minha. E aí, a gente foi no restaurante. Na hora que a gente saiu, eu peguei meu filho, coloquei na cadeirinha e fui embora pra casa. Lá no nosso apartamento tem o porteiro que abre e fecha o portão. Não é... Mas no controle. Na época não tinha controle. E aí, eu cheguei lá. E eu lá, buzinando e tal. E eu vendo que ele estava lá na casinha e nada de abrir, porque tem realmente uma casinha assim na porta, sabe? E aí, eu saí de dentro do carro, porque eu já tinha colocado a biometria, nada. Aí, eu saí de dentro do carro. Ah, eu sei qual é a história. Eu falei pra ele, meu, por que você não tá abrindo? Tá tudo bem? Sou eu e tal. Ele falou assim, não, é porque não é teu carro, né? Aí, eu falei, nossa, na hora que eu olhei, era da mesma cor. Só que não era o mesmo modelo. E pra mim, é um carro grande, entendeu? Eu não sou muito assim, de carro. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Aí, o meu filho era o meu filho mesmo. Já tá lindo. Menos mal. E aí, eu olhei e falei, bom, vou voltar no restaurante. Voltei no restaurante. Quando eu chego lá, e eu, assim, rindo, tá aqui, tá no restaurante preocupada. Porque eu falei, gente, é a dona desse carro, ou o dono desse carro, né? Tá o B.O., a polícia atrás de você. É, não foi por querer, foi lerdeza mesmo. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá, a moça também não tava lá. E o manobrista falou assim, é que ela também levou o seu carro. Eu falei, pronto, e agora? Cadê o meu carro, entendeu? E pra eu ligar pro meu marido e falar, então, perdi o carro. Não, perdi não, troquei. Troquei. É, troquei de carro. Cara, ele vivia assim, assim, pra que ir lá, reconhecer no cartório, assinar documento, só troca. E isso, chegou a moça, muito simpática, maravilhosa, inclusive, eu converso com ela até hoje. Chegou rindo também, do outro lado, e ela também tinha um filho, com a mesma idade do meu filho. As cadeirinhas eram da mesma cor, vocês não perceberam? As cadeirinhas eram da mesma cor, só que a cadeirinha dela era maior que a minha. A do da vizinha era um pouquinho menor. O cara era automodelo. Fih, eu tava no celular, entendeu? Tava no celular gravando alguma coisa, e eu coloquei o da vizinha, o da vizinha brincando com bexiga, doma-aranha, e bola, e tudo. E eu fui. E aí foi isso. Acho que essa foi a história... Ainda mais quando eu conto e falo, não, não é possível que você alerte desse nível. Eu sou, eu sou, é isso aí. Cacau, você falou de carro. Você é porque abastece seus carros? Tem que ser, né? Porque o meu marido acha que é amor que move o carro, entendeu? Você sabia que aqui em São Paulo a gente tem uma rede Arinela, que é uma das melhores redes de postos de gasolina de São Paulo? Ela tem 12 postos espalhados por toda a cidade, com a melhor gasolina, melhor atendimento, e ela tá desde 1984 atuando no mercado. A rede Arinela, onde a qualidade e o atendimento fazem total diferença. Obrigada, rede Arinela, por esse patrocínio. Não é pelo patrocínio, não, mas eu abasteço lá e é bom mesmo. É bom mesmo. Obrigado, gente. Ai, caramba. Bom, você quer fazer a sua pergunta? Quero continuar falando sobre o seu lifestyle. Você tem alguém que edita pra você? Tudo eu. Você faz tudo sozinha? Tudo sozinha. Sério? Porque essa parte é bem puxada. Teve uma época que eu contratei uma pessoa pra gravar, e uma pessoa pra editar. Só que o valor é alto. E eu sou aquela pessoa que é assim, ó, precisa estar extremamente perfeito e eu só vou pagar uma coisa quando realmente a pessoa fizer melhor do que eu poderia fazer. Sim. E aí começou a dar muita dor de cabeça, no sentido de eu não tava vendo a minha identidade naqueles vídeos, entendeu? É aquela história do, se você quer bem feito, faça você mesmo. Faça você mesmo. Mas é muito trabalhoso. Você perde... É, no meu caso, o que aconteceu? Eu tava vendo aqueles vídeos e eu pensava, nossa, que vídeo lindo. Mas não sou eu que fiz, sabe? Não tem sua cara. Não é a minha identidade ali. E aí eu tiro um pouquinho mais de tempo, mas às vezes as pessoas... Eu contrato pessoas pra gravar, mas não pra editar. Mas é porque também o seu tipo de conteúdo, o seu vídeo com celular e tudo mais, é diferente de ir pra um estúdio, né? Você vê vídeos no YouTube, por exemplo, que oculta a produção. Eu acho que o Storytel ainda dá pra fazer sozinho, mas edição a gente vê pelo próprio Instagram da Moveira. Assim, é difícil editar. Pra quem tá começando agora. Mas você sabe o que eu gosto? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer de tudo, assim, é editar. Quanto você posta por dia? Mais ou menos um por dia, pelo menos, dois por dia? Agora eu tô mais tranquila. Eu tô um, dois por dia. É que tem que alimentar toda hora isso, né? Mas o começo eram oito, nove vídeos por dia no TikTok. Pra começar a crescer, tem que você ver. Sabe o que eu fiz? Na época que eu comecei, assim, tava todo mundo começando também. Sim. Teve uma época que eu senti isso, que tava todo mundo crescendo junto e tal. Foi bem legal. E eu assisti em algum TikTok de alguém, porque eu só seguia pessoas que ensinavam a crescer no TikTok. Alguém, não lembro o nome, eu queria muito lembrar. Alguém falou assim, olha, você tem que fazer sexta, sábado e domingo. 50, 50, 50 vídeos. 50 vídeos na sexta, 50 vídeos no sábado e no domingo. Mas é impossível. Não é. Chamei minha mãe lá de Minas, falei, mãe, fica com o da vizinha. Mãe, me filma. Mãe, me filma. E eu também, porque na época o TikTok só deixava fazer vídeos de 30 a 1 minuto, não era? 30 segundos a 1 minuto. Era pouquinho. Mas você fazia sem edição e ia só jogando, alimentando. Eu ia só jogando. Era dublagem, era vídeo fácil de ser feito também. E era 30 segundos. E isso começou a dar um problema muito sério. Por isso que o TikTok aumentou o tempo, porque o pessoal começou a fazer parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pra poder gravar vídeo. Eu já vi algumas coisinhas. Você já viu? Você já viu? É, então. E aí, isso deixa... Eu acho péssimo. Um absurdo, né? Uma pessoa que faz parte 1, parte 2. Nossa senhora. E quando é de compras? Nossa. A gente que gosta... Não, não é. Não, vou falar. Ela levou, ela levou. Nossa, eu fico alucinada. Ela faz parte 8. Cacau do céu. Ela faz 8, 4. Esse menino aqui é um ator. Você não tá entendendo. Mentira, é só parte 1, parte 2. Ah, 3 e 4 também. Às vezes tem 3. A pessoa fala assim, ah, comprei... Que agora eu tô... A Bruna é super séria. Ela vai falar muito mal de você agora. Olha, eu vou fazer... Eu devia ter deixado. Agora em setembro, gente, eu vou fazer 33 anos. Tô ficando velha, mas já falo. Eu nunca tinha comprado no AliExpress, Shopee, nem nada. Agora, o mundo se abriu. Eu tô... Não, vou falar sério. Fala, fala. É sério, Cacau. É viciante. Você compra, tipo... Você compra, assim, mais desconto na segunda compra. Exato. Meu, acho que... E a Shopee que dá desconto na data do mês? Tipo, 6 do 6, 7 do 7. Eu comprei um só pra testar. Não. Meu marido comprou um projetor. E chegou. Projetor? Um projetor. E animal. Eu vou mandar o link pra você. É, não. Eu tava pensando em comprar uma TV ou um projetor. Eu vou comprar um projetor. Animal, animal, projetor. E assim... É um monte de qualidade. Vários vídeos, assim, ah, compra na Shopee, não sei o quê. Aí você fala assim, link no próximo vídeo. Aí você fala assim, PQP. Cadê o link que eu quero comprar? Aí você vai no outro vídeo, assiste o vídeo, ele ganhou o dobro de views. Entendeu? É isso. Mas é, o TikTok, hoje agora você tem 3 minutos pra gravar. Não seja essa pessoa. Nossa. Tocou no coração. A bichinha ficou triste agora. Eu assisti 500 coisas. Não, tá... E pior que esses dias, eu comentei num vídeo de uma menina que tava fazendo parte 1, parte 2. Só que assim, não coube em 3 minutos. Eu acho que ela não deve ter liberado 10 minutos. Sim, a gente entende. Mas eu fiquei tão nervosa. Foi assim, na hora do date, assim, ela falou assim, e aí ele não pagou a conta. Eu falei, e aí? O que você fez? Aí eu disse, ele me showbria. Não, e aí não tava no perfil dela. Tava num perfil que ela faz meio que a parte, porque agora tem isso também, né? Sim. Tem perfil profissional e o outro, tipo o vlog. Que eu achei muito legal. Só que o meu, como já era um vlog, eu falei, vai continuar só nesse mesmo. Mas aí eu achei super legal. E aí eu não achava o vídeo. Eu falei, gente, não é possível. Eu preciso saber o vídeo nesse date. E aí eu comentei. Eu falei, nossa, que saco esse negócio de parte 2. Ah, imagina. Ô, gente, tá vendo? Os haters. Seu próprio veneno. Os haters aparecendo. Gostou agora? Mordeu a própria língua. Você vê, Cacau, você vai querer comprar um negócio, você não vai achar o link. Você não vai achar o link agora. Bem que tem. Mas tem uma coisa que tá piorando ainda no TikTok, é a rede vizinha. Porque agora, além de não terminar o vídeo na parte 1 e 2, eles não postam no canal deles no TikTok. Eles postam no Instagram. Ah, eu não quero mais ter entrevistado por esse menino. E aí você não pode falar, ah, assista a parte 2 no Instagram. Não pode. Tem que falar na rede vizinha. Que eu também faço isso. Porque eu não citei nomes aqui, tá? Se é a cara que você é sério. Ele é um hater, na verdade. Ele é um hater, eu acho. Eu acho. Você tem medo do cancelamento? Foi você que... Como você lida com seus haters? Não, essa pergunta é séria. Bloqueio todos. Bloqueio todos. Eu nunca discuti com nenhum hater. É mesmo? Você só acha que isso não é legal? Você tem que discutir um pouquinho. Não tem, não. Que, imagina, tem muito mais o que fazer. Ah, gravar vídeo e fazer o que? Gravar vídeo e fazer o que? Editar. Editar, cuidar de filho. Mas pra responder as pessoas? Seu tempo pra responder os seus... Eu tenho... Eu separo por dia. Todo dia eu respondo o direct. Que são de pessoas, assim... Mas os comentários no TikTok e tal, você não chega a responder? O comentário no TikTok e no Instagram... Eu gosto muito. Sabia que... Porque é muito também, né? É bastante, mas eu respondo o máximo que eu consigo, assim. Inclusive, teve uma época que eu senti que eu não tava dando conta de responder todos. Eu abri um WhatsApp. Mãe, me ajuda. Também, deu vontade. Mas aí eu abri um grupo de WhatsApp. E coloquei as pessoas lá dentro. Falei, ó, gente, quem sentir que eu não tô respondendo as mensagens ou os comentários, entra aqui que acho que aqui vai ficar melhor pra gente responder. E aí entrou todo mundo pro WhatsApp. Mas não fica uma loucura o pessoal mandando perguntas? Fica. Fica, mas assim... Acabou que foi uma rede de apoio. Isso foi bem no comecinho. Foi mais uma rede de apoio. Por quê? Eu falei, ó... Aqui eu vou passar contato. Porque o que aconteceu nessa época também? Eu via que os comentários que estava tendo nas minhas fotos eram comentários sérios, entendeu? No sentido de... Ah, eu queria muito ter esse cabelo. Ah, eu queria muito ter essa barriga. Depois... Enfim. Sim. E eram adolescentes falando isso. E aí eu pensei, meu Deus, essa pessoa não tá muito legal. Quer conversar? Eram comentários, assim, bons, muito legais. Uhum. Mas eu via que ali só respondendo o comentário não ia ajudar tanto. E aí eu falei, bom, vamos todo mundo pro WhatsApp. Eu passei na época o meu WhatsApp particular. E a gente foi pra lá. Não tinha dois celulares. E a gente foi pra lá. E aí eu comecei a conversar com eles, mandar contato de pessoas que eu acho que poderiam ajudar mais do que eu, entendeu? E a gente ficou, acho que, uns dois anos com esse WhatsApp. Só conversando nesse sentido. E aí eu lembro que eu fazia palestras, que eram, tipo, vídeos de psiquiatras, de psicólogos. Ai, que legal. Eu colocava eles lá dentro. E aí eles, sim, davam um apoio legal pra essas pessoas. Sim. Foi muito legal. A gente só parou porque... Se toda blogueira pensasse assim, né? Influencer pensasse assim, seria incrível. E é muito legal porque aí você consegue entender o que o seu público gosta de ver e pelo que eles estão passando, entendeu? Com a sua comunidade, assim. Exato. Tá anotando aí, estagiário? Obrigado. E a gente só parou porque eu lembro que uma época entrou um monte de gente que queria só, assim, mandar umas figurinhas nada a ver. É, fazer. Ah, sempre tem. E aí começou assim, eu não conseguia parar. E pra fazer um grupo de WhatsApp que só eu falo, não ia ter o resultado que eu queria nesse sentido, sabe? Então hoje eu tenho aquele grupo, como é que fala? De amigos, assim. Ele é canal do Instagram. Sim, sim, sim. É canal assinado. Porque só eu que falo. Aham. Não é tão legal quanto... Mas eles não podem se comunicar com você? Não pode. Ah, acho que desce. Só se chamar na DM, né? Só se chamar na DM. Mas aí você não consegue separar se veio do grupo ou se veio do geral? Não consegue separar. Normalmente as pessoas falam. Ah, eu vi sua pergunta no grupo. Porque aí eu mando pergunta, enquete. Ah, mas se a pessoa receber 100 mensagens por dia, já não dá. Não dá pra ver. Mas no WhatsApp era melhor de filtrar. Porque assim, eu via um geral e via qual que era o assunto que tava mais sendo comentado. Porque acabava que uma pessoa conversava com a outra ali também. Sim, sim. E aí eu chamava uma psicóloga ou alguém que seja profissional mesmo. Porque as crianças mais adoecem, né? Muito. Elas não podem ter tal coisa. A gente até falou das lojas chinesas. O quanto tem... Nossa, posso falar? Tem muito produto falsificado. Muito, muito produto falsificado. Não, sério. Sim. Então assim, ela vê uma influencer usando a bolsa da Prada. Ela vai lá e influencia a falsificação. Eu não compro isso não, viu gente? Eu compro utensílios também. Eu vou me abster de comentar sobre. Não, mas é... Tem muito. Não, eu tô só falando. Não, mas você tem razão. Mas isso é... Não. Se tá certo e se tá errado, cada um tem uma opinião, mas... Ah, pirata é crime, tá certo. Crime. Crime. Você como uma ótima influencer e gente boa, como você mostrou que você é. Quase ninguém faz isso, né? Mesmo sendo criticada pelo meu hater, que tá aqui. Não é? Né? Ah, Cacau, conta algo. Já falaram fofoca de você? Sem ser o Beto? Sem ser eu. Já falaram fofoca de mim? É, mas maldosa. Gosto que você, tipo, fofoca mesmo. Que a pessoa sabe que você é muito... Pô, é legal, eu vou falar merda pra poder quebrar ela, entendeu? Ah, pode ser até assim. Já falaram mal de mim sendo mãe, eu fiz alguma coisa pro meu filho e não curtiram. Inventaram alguma coisa? É, ou uma fofoca mesmo. Acho que não. Nossa, você tem a vida tão perfeitinha. Nossa, mas agora eu vou falar aqui e as pessoas vão falar... Ah, eu vou fazer isso aqui. Interpreta a história. Deixa eu ver, deixa eu inventar. Inventa aí, eu invento. Mas eu acho que não. Já falaram uma vez que... Ah, tá, já. O que acontece? É só apertar aquela acha? É só apertar, né? Eu vou embora. O que aconteceu? Meu filho, ele é mestiço. Ele é lindo, eu falo nisso, ele é muito fofo. Ele é mais lindo do que eu falo. Ele é muito fofo. Nossa, ele é maravilhoso, juro. E como ele é mestiço, o olhinho dele é bem puxadinho. E aí, eu postava foto, toda hora que eu postava foto, Ah, ele é extrábico. Ah, o olhinho dele tá tendendo pra um lado. Era exatamente assim. Ah, então não era fofoca, era julgamento. Era julgamento, exatamente. E falava na foto, e aí depois me mandava no particular e tal. E assim, quando eu falo mal de você, por exemplo, eu falo mal de mim. Ok, mas fala mal do seu filho. Tá ok, assim, tá lindo. É comentário, vai dar engajamento. Mas quando eu falo do filho, dá uma dorzinha. Claro. E aí, eu comecei a ficar preocupada. Nossa, só que você falar, meu filho já ficou louco. Eu falei, será que ele tá? Porque assim, é um problema, é sério isso. Tem que levar no médico, porque ele pode estar vendo duplicado, enfim. Cheguei no oftalmo infantil. Ele falou, ó, ah, é. E o que o Davizinho começou a fazer? Ele começou a fazer assim, ó, no olhinho. Pra assistir TV. E aí, eu lembrando que as pessoas estavam falando na rede social. E olhando isso, eu falei, nossa, pode ser mesmo. Que esteja acontecendo alguma coisa e eu não tô dando assistência pro meu filho. Levei pro oftalmo. Ele falou, olha, pode ser sim que ele esteja vendo duplicado. Mas vamos fazer exame, vamos testar, enfim. Ele falou, ó, a visão dele é perfeita. O que acontece é o seguinte. Ele é mestiço. Então, o narizinho dele ainda é pequeno, porque ele é muito pequitinho. E aqui, ele tem uma pelinha, que é dessa genética chinesa, que puxa. Então, como o narizinho dele é pequenininho, essa pele ainda tá em cima do olho. Então, esse olho aqui, quando ele olha pra cá, esse olho, ele entra dentro dessa pelinha. E esse olho... E aí, ele começa a ver como se estivesse fosco, né, na frente dele. Não, tá lindo. Tá maravilhoso. A visão dele é perfeita. Não, quando ele se morre, tipo, incomoda, não? Não, é só estético. Porque é onde enxerga mesmo... Não, isso é por tique. Tique. Porque depois que a gente foi no médico, aí eu levei nesse, aí eu não satisfeito, falei, não, vou levar no outro. Levei em outro, ela falou a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele falou, o problema não é esse, o problema é que... Problema, isso não é problema, mas o que tá acontecendo é a genética dele, o olhinho dele é puxadinho e tá com essa pelinha. Quando ele crescer, o narizinho dele vai pra frente, essa pelinha vai sair daqui. E tudo bem. E acabou. Sim. A única coisa que eu me preocupava é, ele tá enxergando bem? Precisa fazer alguma coisa? Tá enxergando bem e não precisa fazer nada, então ok. Mas eram comentários muito maldosos, eu tô falando de uma maneira muito simpática. No final o julgamento era bem pior que isso. Era muito pior. Mas ajudou, pelo menos eu vou ter certeza. Ajudou, eu tenho certeza, mas assim, eles foram muito cruéis. Vamos ver o lado bom das coisas. Não foi essas palavrinhas fofinhas, ai, pode ser que eu ia ser justado. Ai, que agora você já tá vacinada, né? Porque, nossa, na época, só de você falar eu já fico louco. Nossa, eu chorei muito. Nem conheço ele. Eu já fico louco. Chorei muito. Nossa. Imagino que deve ser... Nossa, já falaram, ai, não gosto do seu filho. O problema é teu. Aí até tudo bem, você nem conhece ele. Nem conhece ele, ele é maravilhoso. Eu ia bloquear todo mundo. Eu bloqueio. Você não serve pra ser blogueira. Não. Não, mas eu bloqueio. Eu bloqueio todo mundo. Você serve pra ser blogueira. É. Eu não discuti com ninguém. Já chegou alguma marca querendo fazer uma publi com ele, com o teu filho? Já. Você deixaria... Ai, você deixou... Tipo parmalate? Não. Ah. Não, tipo tipo top. Parmalate. Se você falou que ele é bonitinho, né? Ele é maravilhoso. Ele é muito fofinho. Veste ele de leãozinho, gente. Ele já fez propaganda de uma... Tinha uma de bebê da parmalate que era... Tinha. Danone, manda mensagem aqui, ó. Já marca que é a Danone aqui embaixo, pessoal. E o cuidado você toma pra aceitar publi, porque a gente sabe que deve aparecer... Eu testo primeiro. Eu testo primeiro. Por exemplo, a pessoa quer uma publicidade pro mês que vem. Aí eu falo, consegue me mandar o produto uns 15 dias antes, só pra eu usar? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, normalmente eu faço publicidade das coisas que eu já uso. Então aí não precisa ter esse teste. Sim. Mas às vezes aparece. Principalmente produto de cabelo. Isso é propaganda, né? Como você fazer uma propaganda de um produto de cabelo que não... Já aconteceu de você detectar o produto? Já. Já aconteceu, inclusive. Você fez a publicidade ou não fez? A minha assessoria ia ficar doida da vida na época. Por que que aconteceu? Eu tava bem no comecinho. Eu fiz a propaganda, deixei gravado. Ela não foi... Ela não saiu. Mas eu já tinha recebido o dinheiro. Eu já tinha gravado. Meu Deus. E ficou lindo. Sabe? Já tinha feito foto, vídeo, tudo. E aí, ok. A gente mandou, porque normalmente manda um... Vai lá, um mês. Quinze dias antes pra aprovação, pra ver se a marca gosta. Porque aí, se quiser fazer alguma alteração... Dá tempo. A gente faz. Dá tempo. Só que nesse meio tempo, eu pensei... Juro. Ficou muito linda a publicidade. Aí, a gente contratou uma pessoa pra... Quando eu faço publicidade, eu contrato uma pessoa pra me ajudar. Eu falei, de verdade. Ficou lindo. Tô seguindo o briefing. Não vai ter erro. Fui usar. Gente, meu cabelo é loiro. Não é qualquer produto que fica lindo, maravilhoso. Mas esse produto em específico, juro. Virou uma palha. Virou. Juro, eu não conseguia pentear. Lembrando que o cabelo é loiro por química. Por isso que não fica bom, gente. Natural é diferente. Não, natural é maravilhoso. Então, tem que cuidar do cabelo. É. Fala que eu já pentei meu cabelo de todas as cores. Dando dica de loiras. Dando dica de loiras. Ah, meu Deus. Loiras com loiras. Ai, meu Deus. Coitado. Não vou nem comentar. Nós duas aqui, né? A gente tá só... Deixa ele falar. Deixa eu falar. E aí, como é que resolveu? Você recebeu o dinheiro e teve que devolver? Aí, a gente teve que devolver. Inclusive, a minha assessora também, né? Porque ela tinha porcentagem na... Não precisa falar o nome da marca, mas... E o valor? Foi uma bica? Era bom o valor? Não, o valor que você devolveu. Era. Era o valor que... Normal mesmo da publicidade. Eu não tenho ideia. E aí, a gente teve que devolver. Era um valor muito bom. Altinha, altinha, altinha. Dava pra pagar uma mensalidade da escola do meu filho. E já pediram pra você fazer alguma publi disfarçada? Porque é crime. Eu tô perguntando isso. Como assim? Ah, não avisar? Não falar que é publi. É, não avisar que é publi. Já tem, tem. Várias, né? É. Não, mas a gente... Graças a Deus. Todas as assessorias que eu tive... O que você ia falar, a gente faz. A gente faz. Não, a gente não faz. É. Deus me livre. A gente recebeu a doutora Beatriz Schneider, né? E ela falou muito sobre isso, né? Ela falou sobre as influencers usarem publicidade disfarçada, é bem caótico isso. Galera, assistam o episódio dela aqui na Mover. Se alguém for influência e quiser também tirar alguma dúvida, também é muito legal falar com ela. É só mandar uma mensagem lá pra vocês. Assistam o episódio. Não, ela é bem capacitada nesse âmbito também, é importante. Mas já aconteceu. Mas aí a minha assessoria era... Sempre foi, assim, bem direta, sabe? Ó, a gente vai colocar publi e acabou. Pô, é assim ou a gente não faz. Então, eu nem chegava até mim, sabe? Normalmente parava ali na assessoria mesmo. Ah, então tá bom. Menos mal. Era. É porque é difícil isso, né? E você chegou a ter o sonho de querer uma marca específica e conseguiu que ela fizesse a publi com você ou não? Porque tem muita gente que fala, nossa, eu queria muito fazer publi pra essa marca. Tipo, Coca-Cola. Pode falar o nome da marca? Pode. Pode. Cara, é a... Me nota. Na fala assim. Da marca que você tinha um sonho de fazer, né? Sim. Eu tinha um sonho de fazer e fiz. Foi o Jacques Genini. Ah, sim. Aquele, aquela rede de... Cabo noireiro. Ah, claro. E falou que entende de noite. É isso que eu tô falando. É claro, é claro. Porque quando eu cheguei aqui... Claro. É super... Não, tudo. É, esquece. A gente tá aqui loirinha só pra dar uma, né? Uma enfeitada. Sim. Ai, caramba. Ele... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente... Eu lembro que a primeira casa que a gente foi morar era uma casa, assim, que não tinha nem água quente. A gente... Quando eu engravidei, o meu marido falou, ó, você vai vir na época namorada? Falou, você vai vir aqui pra São Paulo e a gente vai dar um jeito. Sim. Então, realmente, eu vim pra dar um jeito. E aí, a gente pegou a primeira casa que a gente viu, a gente sabia que queria naquele determinado bairro, porque a gente gostava, a família dele era daquele bairro, a gente queria aquele bairro. E aí, eu lembro que quando eu voltava do trabalho, grávida, eu passava em frente ao Jacques Genini e eu via aquelas moças, assim, saindo do carro. Saindo de isso. Saindo do cabelo maravilhoso, eu com aquele grudado aqui, todo oleoso, suada, e eu via aquelas moças, assim, cabelo lindo. Aqui que eu vou fazer o meu cabelo. Não, você acredita que... Eu nunca pensei em fazer publicidade lá, porque, assim, nessa época, eu nem era influenciadora. Então, eu olhava e falava, ai, meu sonho. Eu falava, minha meta de vida. Minha meta de vida, não que a minha meta de vida fosse ir em um salão, mas é ter condições de fazer isso numa segunda-feira, entendeu? Que eu não tinha. Os sonhos não são à toa. Não. Às vezes, você se deslumbrou com algo que você nem imaginava que você ia ter acesso, contato, e enfim. Foi tão natural que tinha um nível... É, inclusive, hoje eu sou super amiga da Larissa, que é uma das proprietárias do Bad Moema, e ela me arrumou pra ir pro meu casamento. Eu falo que ela é minha fada madrinha aqui. Que legal. Porque ela foi uma das primeiras pessoas a fechar publicidade comigo. Sim. Então, super me marcou. Ela falou assim, ai, mas por que você quer tanto fazer aqui? Aí, eu contei essa história pra ela. Não que o meu sonho é fazer o cabelo num salão. Mas foi uma mudança de vida. Mas é ter essa disponibilidade, mudar a vida que eu tava naquele momento, sabe? E aí, quando eu tive condições de ir lá, eu contei isso pro moço que tava fazendo meu cabelo. Aham. E o Fred. E aí, ele falou, nossa, sério, vou contar isso pra Larissa. Aí, eu conheci a Larissa, fiquei apaixonada. Ela é uma princesa. Até hoje, a gente faz propaganda deles. Então, depois eu quero ver... Foi a primeira. Eu acho que a publicidade deve ter parado de rodar a primeira. Já parou. E aí, você tem salvo no seu celular? Tenho, tenho. Mostra pra gente depois. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou mandar pra vocês. Você falou sobre que vocês mudaram pra cá, tua casa, enfim. Você gosta do bairro que você mora? Você gosta do remobiliário? Me conta um pouquinho disso. Ah, eu amo. O meu marido, ele investe nesse... Ah, é o remobiliário. Legal. Então, a gente vai aqui apresentar pra você um escritório de leilões de São Paulo, que também... O escritório, a TESA Leilões, é uma grande plataforma, talvez a maior do Brasil. E ela junta, ela divulga leilões judiciais com leiloeiros credenciados por todos os tribunais do Brasil. Você que é juiz, advogado, investidor, se o marido quiser saber, a TESA Leilões é um lugar super, super confiável. Também entre em contato com eles, www.tesa.com.br. Pra mais informações. Obrigada, TESA. E tem alguma influencer que você admira ou se inspira? Eu me inspiro muito em dois influencers. O primeiro é o Tadeu Tanuri e a Fefe. O que que acontece? O Tadeu, ele conta histórias fofocas, né? Sim, ele é famoso. Ele é famoso. Ele fala bem rápido e aquela coisa dinâmica que te prende a atenção. Eu achava o máximo aquilo. E a Fefe, ela faz... Só que o Tadeu é mais... Como é que eu vou falar? Ele tem fundo, ele se caracteriza... Ele parece ser mais teatral. É mais teatral, é uma coisa maravilhosa. Sim, sim. Só que quando eu comecei, eu tenho um filho. Então, eu queria uma coisa que seja mais rápida de fazer, sabe? Sim, sim. Então, não dava pra eu fazer a quantidade de vídeos que eu queria, porque eu surtei, né? Eu falei, não, eu quero fazer 40 vídeos por dia. Então, não dava pra manter essa qualidade que o Tadeu tem. E aí, eu comecei a assistir outras pessoas contando histórias e eu me identifiquei muito com a maneira que a Fefe conta a história. Ah, tá. Que é a maneira que eu conto hoje. Que é pegar o celular, fazer selfie e gravar o vídeo. Porque aí, dá pra você estar fazendo outras coisas aqui e fazendo o vídeo e contando a sua história. E eu acho que fica super espontâneo também. Fica dinâmico, né? Fica dinâmico. Aí, Tadeu, parabéns, viu? A gente gosta muito dos seus vídeos. É sério. Fefe é maravilhosa também. Fefe é linda. Se quiserem vir aqui no podcast, a gente já tá convidando agora, hein? Eu tenho o telefone dele, tá? Ah! Gostei! É assim que se fala, garoto. Juro. Aí, eu lembro que eu falei disso numa live e o Tadeu tava assistindo. E aí, os meus seguidores começaram a marcar ele. Na verdade, eu tava assistindo porque os meus seguidores... Eu falei, gente, marca o Tadeu. Quero que ele me conheça. E aí, eles começaram a marcar, marcar, marcar. E eu mandei uma mensagem no privado. Aí, eu descobri que ele é um incrível. E eu, a gente tem um amigo, ele é lindo. Ele também é de São Paulo? Ele é de... Do Rio de Janeiro. Ah, tá. É pertinho. Mas vira e mexe, ele tá aqui em São Paulo. Nada que seis horas, não. Cacau, pergunta que não quer calar. Como todo influencer da última onda, você gostaria de ter uma marca de maquiagem? De repente, uma base? Ó, então... Uma base boa, que não seja rebocã. Opa! A gente tem que chamar o Felca pra vir aqui, né? Eu tenho. Eu tenho uma marca de maquiagem. Mas você fez Colab? Não, eu fiz tudo sozinha. Ah, é mesmo? Sozinha, sim. Eu e meu cunhado, a gente tem uma empresa. Quanto tempo? Qual que é o nome da tua marca? É Cacau Luz Beauty. E tem... Hoje, a gente trabalha só com gloss. Tá, especificamente gloss. Especificamente gloss. Sim, tá. Eu acho que é o que eu mais uso, sabe? E aí, eu fiz várias enquetes em todas as minhas redes sociais. E todo mundo falou, olha, um item que não pode faltar é gloss. Eu falei, ah, então tá, eu vou... Vai ser isso que eu vou colocar. Ah, que legal. E aí, foi o motivo da minha segunda viagem pra Coreia. Eu fui pra Coreia do Sul, aí eu conheci várias empresas que faziam maquiagem. Eu fiquei, assim, apaixonada. É, porque eles são muito futuristas. Vai gloss deles, nós. Não, nesse quesito de skincare, eles são, pra mim, eles são em primeiro mundo. Transformam em outra pessoa, né? Eu vim de lá querendo fazer base, querendo fazer... Tudo. Skincare, querendo fazer tudo. Aí, o meu marido que me puxou, falou, calma. A gente tem dinheiro só pra ir. Não, Cacau, vamos lançar uma base aqui, ó. Primeira mão. Próxima é a base, hein? Próxima é a base, hein? Amei. Eu testo a base pra você. Você testa? A gente faz como eu tenho aqui. Rostinhos bebê, olha aí, ó. Eu testo. Não vai ter como dar saída rápido. Você já viu o vídeo do cara que testa a base? É o Felca. Que testa que não consegue tirar. Parece que é louco. É o Felca. Tá certo isso? É, tá certo. É, o olho piscando, assim. O vídeo é louco, eu adoro isso, né? Eu acompanho o Felca antes dele ser alguém na internet. Hoje eu fico vendo os vídeos dele. Ele é maravilhoso. Pra que ele fala? Ele enfia a cara na água. Meu Deus, tá certo isso? É, tá certo isso. Ele fica lá, tipo, não tá saindo, gente. Ele enfia a água, né, cara? Pra quem fala que não funciona, ó. Fiquei viciado nesse vídeo. É maravilhoso. Nossa, esse daí foi estouro. Ficou uns 15 dias sem parar. Cacau, vamos crescendo isso aí. Vamos empreendendo isso aí. É, eu gostei da ideia da base. Conte com a gente. Já aqui, ó, a primeira mão vai falar. Primeiro podcast que lançou a base da Cacau. O bom é que, ó, você já é cantora. É. E vai ter uma base. Você é a união da Virgínia e do namorado. Do Zé Felipe. Aí, pronto. Não, o marido dela. É o marido dela, né? Mas é a mão da base. Peraí, o marido dela é cantor. É, Zé Felipe. O marido dela é cantor, que é isso, gente. Roça, roça em mim. É o Zé Felipe. Tô brincando. Não, desculpa. Zé Felipe vai vir aqui semana que vem, cara. Ah, isso é tão bom. Eu vou escutar ele cantar, o vivo e a cores. Sem problema. Não, você vai estar com o... Adoraria. Você é a junção dos dois. Pronto. Pronto. Precisa de mais o quê? Imagina, ter a junção do dinheiro. A ideia é nossa, hein, Bruna. 60% da base é nossa. Ai, canta alguma coisa. Consegue assim, de novo? Nossa, olha a cara que ela... Canta você. Começa com você. Eu? É. Não, tá do nada. É, eu quero ouvir. Não, vai. Canta alguma coisa pra eu ver. Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Nosso Senhor, e se eu não sei o resto da música? Amei. Eu não sou evangélico, gente. Desculpa. É que eu ouvi essa música na rádio. O Uber tava ouvindo e ficou na minha cabeça. Ai, canta pra gente. Eu não vou cantar porque eu tenho vergonha. Vergonha, né? Se vocês vão... Vai estourar aqui os vidros. Faz assim, ó. Ninguém entendeu por que eu fiz a piada da gelatina no começo. Explica. Tá. Com a música. Tá bom. Seguinte, vou contar a história da gelatina, então, que aí eu não fico com vergonha. Boa. O que acontece? Foi o começo do namoro meu e do meu marido. Porque começa assim, que eu esqueci a letra, que eu mesma fiz. Calma. Como é que começa a minha letra? Alguém sabe? Só pra... Joguei, assim, só pra saber se vocês sabem. Não, essa não vai colar. Você esqueceu a sua própria música. Eu vou colocar aqui. Coloca. Coloca o ritmo lá, vai lá. Não, coloca a música já direta. Que isso? Não, mas você vai cantar junto. Todos vocês vão. Aí, ó, viu? Por isso que eu gosto dele. Ai, meu Deus. Próxima vez que for cantar... Eu não quero que duvide, isso quebraria o meu coração. Agora vai. Agora vai. Com vocês. Não foi com cola, viu? Foi antes, viu? Quero ver você cantar, então. Tá bom aqui? Dá pra ver? Teve dancinha aqui também, gente, antes de começar o programa. Você não quis participar, né? Eu não faço dancinha, gente. Vai fazer sim. Não, eu sou duro, eu sou duro. Eu tô com quebra... Ai, 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 não dá, tá lá. Não dá. Galera, esse episódio vai bombar, hein? Duas loiras bonitas dançando. Ai. Vai. Cadê a voz? Eu tô ouvindo a cantora. Se pensar que você desistir. Não tô ouvindo a cantora. Ainda tem o que eu tô eberto. Quando não botar pra mim, não me chame pelo nome, sou até, não sou de nome. Me chame de latina. Me chame de latina. Ah, me chame de latina. Ah, me chame de latina. É, eu só consigo escutar me chamo gelatina. Mas, ó, tem um porquê. Isso não é assim, ai, meu Deus, aconteceu. Seguinte, essa música conta sobre o início do nosso relacionamento. Por isso que veio essa sensação de estar escutando de latina. O que acontece? Eu não quero que duvide e isso quebraria o meu coração. No começo do relacionamento, o que acontecia? Não, como eu tinha todo... Eu até falei no comecinho do podcast sobre a família não querer que eu... Que ele namorasse uma brasileira, queria que fosse chinesa. Então, assim, não é que o sentimento por ele não existia, mas é que a gente ia enfrentar várias dificuldades. Aí, a cicatriz, eu aceito, essa é a minha decisão. Ó, se me machucar, tudo bem, eu vou continuar porque eu amo muito você. E o que aconteceu? Nessa primeira semana, nessas primeiras semanas de relacionamento, eu fui convidada pra ir na casa da tia dele. Que é uma tia extremamente... Falando mandarim. Falando mandarim, eu adoro aí, nossa, ela tinha que ser chinesa e pronto. E eu lembro que não é gelatina, mas pra gente é gelatina. É um outro nome, é uma comida típica lá da China que lembra gelatina. Inclusive, minha sogra fala que é gelatina e ela fala que é outro nome, mas enfim. E eu lembro que eu comi e assim, desculpa tia, mas é a coisa mais horrível da minha vida. Só que assim, como eu queria conquistar ela, eu falei, não, vou comer. Delicioso. Delicioso. É bom que agora você perde a amizade se não assistiu o episódio, né? Tá lindo. Não, ela não vai assistir, não. Uma visualização a menos, Cacau. Ajuda a gente. Mas só não é, a gente tá falando sobre você, é outra comida. É outra comida, é outra comida. Foi em outro momento. E eu falei que eu amo mesmo aquela gelatina maravilhosa, meio verde, enfim. E aí eu comi... De algas. E eu falei, na olhinha... É. É de algas? É, porque é bem comum. É. E aí, meu marido, você gostou? Eu falei, gostei. Gostei. E aí ele, tá, colocou mais um monte pra mim. E aquilo me marcou muito, porque toda vez que eu ia na casa dela... Por falar que gostou. Ela fazia essa gelatina pra mim. E aquilo me marcou porque ela falou, ó... Pra entrar na nossa família, você tem que gostar dessas comidas típicas. E aquilo me marcou muito, porque na época eu vinha pra São Paulo, eu comia muito lá em Minas. E aí eu vinha pra cá, porque eu sabia que eu ia pra casa dela. Não, e a comida mineira pra chinesa é... Mas tem alguma coisa que você gostou ali, né? Não é possível que toda comida... Não, eu gosto de toda comida chinesa, de verdade. Menos da gelatina. Menos da gelatina e feijão doce, também não gosto. Eu nunca comi. Nossa, doce. Sempre tive a impressão, nunca comi. Eu não gosto de misturar comida assim... Eu já comi muitas coisas, mas... É que eu já tenho aquela impressão de que feijão não é doce. E aí, quando eu... Mas é um feijão específico, que é feijão azul, né? É, não é o feijão nosso. Feijão preto. Mas eu não curti. Se o nome fosse outro, você comia. Falou feijão... Talvez. É porque eu olhei... Na verdade, eu olhei e eu achei que era chocolate. Então eu fui com aquela intenção de... Não é chocolate, não era. É tipo quando você vai lá no congelador, pega o sorvete e não é. Exato. E aí... Mas eu gosto de tudo. Só esses dois que não. Ai, meu Deus. Nossa, mas eu gosto de comida oriental, em geral. Eu amo também. Eu amo tudo, de verdade. Eu não sou fresca pra comida. Eu como de tudo. Não, eu tenho paladar razoável também. Eu gosto de comer bastante coentro. Eu acho que a única coisa que eu não como é coentro, feijão doce e já sou gelatina. E paçoca também, não como. Ah, paçoca? Não. Ah, não. Paçoca é muito boa. Gente, paçoca... Até contei essa história também. Parece aquela sassão de peixe, sabe? Nossa. Nada a ver, mas tudo bem. Não, deixa eu te explicar. Foi o seguinte. Opiniões. Deixa eu te explicar como é que foi. Nossa, eu salivo só de pensar numa paçoca. Paçoquinha agora. Não. 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 A gente estava num pesqueiro lá em Minas. É. E a gente... Eu não sei se aqui vocês fazem isso também, mas lá em Minas a gente faz tipo um piquenique mesmo no pesqueiro, sabe? E come o que pescou. E come o que pescou e o que você trouxe de casa também. Porque nessa época não tinha restaurante nesse lugar, então a gente levava de casa. E aí levaram paçoquinha. Até então eu comia paçoquinha. E aí tinha várias paçoquinhas. Você comeu ração de peixe? E tal. E tinha as saçõezinhas de peixe. Entendeu? E tinha aqueles montinhos que estavam aparecendo mesmo paçoquinha, assim, sabe? E aí acabou. Eu coloquei na boca, gente. O cérebro não raciocina. Nossa, não dá. Nunca mais. Você gosta de bolo de chocolate? Então. Eu amo chocolate. Não, não, não. Por quê? Acabou. Não. Não é isso. Não é? Ele vai falar que ele come bolo de chocolate. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. No final do episódio eu te conto. Fala. Não, você pode dar. Ele come bolo de chocolate com maionese. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma delícia, Cacau. É uma delícia. Ketchup, maionese, sei lá. Não, gente. Pelo amor de Deus. Ó, eles reclamam, a mão venda inteira reclamam comigo que eu como pizza com ketchup. Não, pizza com ketchup tudo bem. Menos mal. Agora não, maravilhoso. Confira. Bolo de chocolate com maionese vai ser muito bom. Bolo de chocolate, eu passo. Maionese, assim? Maionese. 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 Fica uma delícia. É por isso que tá assim. O que? Beleza? Eu ia falar. Fala o hater. Meu hater. Ai, meu Deus. Fala dela, fala. Você gosta de cozinhar? Você gosta de cozinhar? Eu gosto. É mesmo? Eu adoro cozinhar. Pudim, você acerta fazer um pudim sem derrubar ele, sem quebrar ele todinho? Não, eu não chego nesse nível de quebrar, entendeu? Ele não vai até lá. Meu, na minha família só minha mãe acerta fazer o pudim, cara. A minha sogra, a minha sogra faz o melhor pudim do mundo. Fazendo pudim maravilhoso. Agora, minhas tias, ninguém consegue. Minha mãe tá ajudando do lado, fazendo. Ó, é assim que funciona o pudim quebra. Não adianta. Não é difícil. Não, eu acho que pudim não. Eu vou te dar um truque depois. Na receita, coloca sempre uma caixinha de creme de leite. Nunca vai dar errado. Ah, ele também não vai ficar tão injustiça. Como assim? Ele não vai quebrar? Não, ele vai ficar mais cremoso. Não vai ficar com aquelas bolinhas. Essa questão de quebrar, tem pra... Ai, eu já... Eu não faço... Pega tudo? Temperatura do forno, gente. Próximo podcast. Eu nem me arrisco. Eu tenho o fogão lá parado só pra falar que tem na casa. Eu gosto de fazer bolo. Não, sem cozinhar, mas eu não me arrisco a fazer a comida mais. Entendeu? Bolo e macarrão. Eu prefiro comprar no iFood, pronto. Ah, maravilhoso, né? É mais fácil. É? É mais fácil. Macarrão é minha especialidade. Macarrão é fácil. Até meu filho fala, nossa, mamãe tá aqui em casa, vai ser macarrão hoje, né? Que delícia. É tipo miolo. Macarrão é fácil. Não, miolo não. Que isso, pode ser macarrão de tudo quanto é cor. Molho de tudo quanto é cor. Nossa, mas você provoca... Faz molho verde de alga? Não. Você provoca ele novo ufo da Nissin? Ufo? Não. Ah, é o apimentado ou não? É. Nossa, uma delícia. Meu Deus do céu. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Meu marido gostou. Mas prepara, porque se você for fraca pra pimenta, você não vai gostar, não. Eu fiz um vídeo esses dias provando o miojo mais apimentado do mundo. E é muito forte? Eu cuspi. Não dava. O meu marido comeu assim tranquilamente, depois ele falou que começou a dormir a boca dele. Mas eles eram mais apimentados. Aquela pimenta iracha, né? Se eu posso falar certo? Acho que esse é o nome, né? É pimenta chinesa. Que é maravilhosa. Mas é bem forte. Acho que é siriracha. Siriracha? É, acho que é S-R-I-R-A-C-H. Siriracha. Eu sou fraquíssima do pimenta. Eu vou pesquisar depois. Eu gosto de pimenta. É muita Coreia. Sabe o que aconteceu? Não, os coreanos é outro. É surreal. Miojo assim, sem... Lame, lame, lame. É lame, é verdade. É, miojo não, velho. É o lame... Porque era o único que não tinha pimenta. O resto... É surreal. É tipo você ir pra Bahia e pedir a carajé quente. É? É, não peça carajé quente. Ah, é apimentado. Sempre que é quente. Ah, entendi. Eu já comi a carajé, adorei. Mas não era apimentado, não. Eu comi uma vez. Pede quente se você não for bom de aguentar pimenta. É, mas os coreanos comem muito a pimenta. Eles gostam muito de pimenta. Tanto que eu entrava em todos os restaurantes, eu falava, eu quero que não tenha pimenta. Qualquer um que não tenha pimenta. Mas a comida coreana, você, tipo, tiro de letra, assim, gostou bastante. Meu, eu tô com uma dúvida. Ah, eu gostei. Só tinha esse problema da pimenta. Eu tinha que falar que era pra tirar. Tô com uma dúvida. Como surgiu o nome Cacau? Então... Ótima pergunta. Boa, eu vou salvar essa parte do podcast. Cacau não é seu nome? Ah, eu gostaria que fosse. Mas assim... O que acontece? Não é que eu não gosto de Adriene. Adriene ou Adriene? É por isso que eu não gosto. Ó, eu vou cantar. Adriene. Adriene, meu professor de inglês cantava. Acabei de ser mais uma vez o hater do episódio. Maravilhoso. Acho maravilhoso. Adriene? Adriene com Y aonde? Nossa, com LL, com NN. Com LL, com NN. Eu gosto do nome Adriene. Só que, assim, prefiro Cacau por ser mais fácil. Porque, assim, às vezes a pessoa me chama de Adriene. Porque, normalmente, na faculdade, os meus professores me chamavam de Cacau. Eles liam na lista Adriene e falavam, ah, Cacau tá aí. Mas por que Cacau? É, por que Cacau? Porque é o seguinte. Quando a minha mãe tava grávida, o meu nome ia ser Caroline. Então, já combinava com Cacau. E o meu priminho, o Paulo Felipe, que é o meu lindo, é meu primo. Mas eu falo que ele é meu irmão. Ele tinha três, quatro aninhos na época. E ele não sabia falar Caroline. Ele falava, Cacau. O Rua não sei de onde que veio. Surgiu depois que eu nasci. Ah, deve ter saído dele falando. Deve ter sido dele. Fofinho, coloca. Foi muito lindo. E aí, todo mundo da família começou a me chamar de Cacau por causa de Caroline. Só que, quando eu nasci, durante o meu parto, a minha mãe teve alguns problemas no parto. E uma das médicas que ajudou a salvar tanto a minha vida quanto a da minha mãe, chamava a Adriene. Ah, então, a mãe não... Olha, posso lá registrar ela como Caroline? Não, vai ser a Adriene. Ele, como assim? Não, vai ser a Adriene. Ela salvou a nossa vida. E vai ser a Adriene. Só que a família inteira já estava chamando de Cacau. Então, aí, continuou o Cacau. E eu já supri me acostumei com o Cacau. Nossa, acho que... Tanto que é um pulo, né? É, às vezes as pessoas... Por exemplo, algum site, Instagram mesmo. Qual que é seu nome? Precisa colocar seu nome aqui. É, o nome artístico. Aí, às vezes, não aceitam o nome artístico. Tem que ser o Adriene. Aí, várias pessoas falam, como assim, Adriene? De onde que saiu o Adriene? É disso. Que nem faz sentido. Às vezes, a gente quer essa Camila. É, Camila, Cláudia. Cláudia, é... Carolina. Pode ser, pode ser. Eu já conheci bastante Cláudias que tem a família de Cacau. E você já teve algum stalker que ficou te procurando? Alguém que ficou assim? Quase seis milhões de seguidores, né? Nossa, esse eu fiquei com medo. Nem se fosse uma menina, uma mulher que ficava te seguindo. Ai, teve! Conta, conta, conta. Teve essa... Gente, mas eu tenho até medo de falar. Era uma menina. Só não falar o nome. Só que, assim, eu não sei se ela era mesmo aquela pessoa da foto. Mas, assim, ela me mandava umas mensagens. O que você está fazendo? Onde você está? Você não me respondeu. Porque você lembra o que eu falei pra vocês? Que eu sempre tive esse contato muito próximo de... Ai, vamos pro WhatsApp. A gente recebe também. Desculpa, tinha interrompido. Mas a gente recebe uns desses. Tipo, e eu acho que a pessoa tenta da cabeça. Ela é essa. É, tava assim, tava me assustando, sabe? Porque... Ah, é... Onde você tá? O que você tá fazendo? Você não me respondeu. Eu tô aqui. Se você não falar comigo, eu vou fazer uma coisa muito ruim com ela mesma. E aí, eu lembro que eu mostrei pro Kenny porque eu fiquei com medo, sabe? Sim. Não por ela fazer alguma coisa pra mim, mas pra ela mesma, sabe? E aí, ele falou, Cacau, às vezes você nem sabe se essa menina... Existe. De 11, 12 anos da foto. Você não sabe se ela existe, na verdade. Você nem sabe se é ela. E aí, eu ficava assim, ai, meu Deus, mas e se ela estiver passando por um momento difícil mesmo e tal? Até que um dia, ela falou assim, eu morava em outro endereço. Não era... Era em São Paulo, mas não era o de agora. Ela falou assim, eu sei, você tá em tal lugar, né? Eu me lembrei de umas coisas aqui. Ela falou, você tá em tal lugar, né? Acabei de te ver. Menina, eram duas ruas da minha casa. Aí, eu deletei ela de tudo. Nunca mais ouvi falar dela. Ela deve tá em outro... Deve tá em outro perfil. Ou desencarnou, né? Nossa, eu teria dado umas 40 voltas, tipo assim, andado 30 quilômetros pra frente e depois voltado. Nossa, mas assim, eu não... Aí que tá, eu não tava na rua. Ela falou que me viu, mas só do fato de ser próximo da minha casa... Já ficou meio... Eu já fiquei assim, entendi. Ah, se alguém... Ah, isso aí é foda. Isso aí é foda. Eu entendo. Medo. É medo. É, esse é um dos principais motivos de eu ter o meu Instagram fechado. É um dos principais motivos de eu ter o meu Instagram aberto, meninas. Me sigam. Por isso que você tava me perguntando do Tinder, né? Na hora que ele tá na pista, vai ficar terrível. Eu vou baixar o Tinder só pra eu jogar lá nas veias da Europa, lá. Ele já era terrível, compromissado, agora. Que isso, Bruna? Você tá... Não, eu não falei. O que eu falei demais? Bá! Não pode falar essas coisas. Bá! Tchê! Ah, eu adoro esse sotaque. Obrigado. Já perdi ele. É... Nossa, ele já era terrível. Não vou nem comer. Não vou nem comer. É foda, mano. Cacau, passa umas dicas pras pessoas que nos assistem sobre a vida de ser influencer, o que elas precisam fazer pra chegar lá. Porque tem muita menina que tenta e nos primeiros 10 dias de celular ela fala, ai, não consigo. É, nos 10 primeiros dias foi péssimo. Os meus primeiros dias foram terríveis. Porque eu acho que é teste, sabe? O que deu certo pra mim foi isso. Vai testando. Vai fazendo tudo que você tem vontade. E aí, eu fazia isso. Eu fazia dublagem, eu dancei, eu... Nossa, eu fiz de tudo. Nesses vídeos que eu falei que eu fiz 50 na sexta, 50 no sábado, 50 no domingo. Ainda tem, ó, na minha... Na minha rede social. E aí, eu vi que quando eu contava histórias do meu dia-a-dia, ou histórias... Que o pessoal ficava super feliz. Que dava mais visualização e as pessoas se identificavam com aquilo, ficavam me perguntando. Então, assim, aí eu fui por esse caminho. Ué? O que foi? Você parou tudo? A gente ficou meio... Não, pode falar. Ah, que susto. Uma carinha de bonequinha, assim, né? É, eu fui no nosso. Play, o que será que aconteceu? É que eu tô pensando aqui. Ah, entendi. Não aconteceu nada, gente? Continua. Continua. Cinco dicas pro pessoal. E aí, eu acho que é tentar, sabe? Faz tudo que você gosta. Porque, às vezes, vai que dá certo uma coisa que você não gosta, tem que fazer aquilo. Porque eu acho que é constância também. No meu caso, o que deu certo foram as histórias. Então, eu comecei a contar várias histórias. É o que você falou, alimentar toda hora, né? Alimentar toda hora? Tá, então, constância? Constância, ter um... É porque, assim, normalmente as pessoas falam lixo, né? Mas eu acho que ter um assunto que você gosta de falar, que você se sinta confortável... Você domina. Que você domina e que você quer fazer aquilo a longo prazo, sabe? Definir de acordo com o que você gosta. Você pode até mudar depois, não? No decorrer? Pode, pode mudar. Por exemplo, no meu caso, eu conto história e, de repente, ai, meu Deus, Cacau lançou uma música. Gente, o Monark fazia Minecraft. Eu acho que você pode mudar. Você não conhece o Monark? Conheço. Ah, uuuh. Claro. Você não conhece? Conheço. Ela adora, a Bruna adora. Ela é a fã número um do Monark. Pode até imaginar, né? É, bom... Eu acho que, no começo, não ligar muito para as pessoas que fizerem comentários negativos. É claro, quando a pessoa te critica no sentido de... O que aconteceu comigo? Cacau, a gente não está conseguindo ouvir sua voz muito bem. Uma crítica construtiva, beleza. Uma crítica super boa. Porque aí eu comecei a posicionar a câmera de uma maneira que as pessoas entendessem melhor. É, quando vocês forem criticar alguém, galera, em qualquer rede social, até nos vídeos, que nem aqui, por exemplo, não é para vocês falarem assim, fala alto, porra. Não, é para vocês falarem, ó, está muito baixo o microfone, tenta falar mais alto. Exato. Não, só se você não fala assim, ô, seu gordo, estúpido, não sei o que, não consigo te ouvir. Sem falar isso, gente, delicadeza, entendeu? Então, seja mais... Porque as pessoas falam isso na minha rede social. Ela fala que você é gorda? Não. Caralho, você... Eu só estou zoando. Não, porque às vezes a gente escuta. Não, é que a gente escuta por uma coisa aleatória que não é legal, isso que eu estou falando. Tem que ser delicado. Ah, eu acho que qualquer coisa que a pessoa fale, que você se sinta desconfortável... É, tem jeito de se falar, só isso. Tem jeito de se falar. Para de rir, para de rir, digo. Beleza. Vamos ver. Desculpa aí, gente. Está muito bem, desculpa. Hoje ele está meio virado, né? Acabou, já estou vermelha, Pipa Pig? Tá, você está muito rosa. Fala assim, meu, para de ser tão rosa nos vídeos, é isso que eu escuto, gente, eu sei. Genética, genética, gente, genética. Já me falaram uma vez que eu estava muito, eu estava dançando uma música e eu estava muito rosa. O meu rosto estava muito rosa e a minha parede estava muito branca. Eu falei, o que eu posso fazer, querido? Nossa, o cara repara os negócios. Não, é. Falei, então. Olha o seu tom de dor aqui, ó. Estou morrendo aqui, dançando. Por isso que eu estou falando, as pessoas são tantas, sério. Caramba, meu. Ai. Vai, fala, então. Continua, vamos lá. Eu acho que é isso, eu acho que no começo não ler tantos comentários e dar tanta atenção para pessoas que vão te criticar para caramba, que vai ter. Eu acho que isso acontece mais no começo, sabia? Sim. Talvez as minhas amigas começaram e falaram, ah, não, vou parar porque eu estou criticando. É porque você quer ser perfeito, né? Ninguém quer ser. É, e não dá para ser. Então, e vai para frente. Eu acho que conforme você vai crescendo, as pessoas vão criticando menos. Acho que também você está se descobrindo quem você é também na rede social, como você falou. É, e não pode mudar também. Mudar, que eu falo assim, no começo. Você precisa ser lembrada por alguma coisa. Por exemplo, eu, graças a Deus, sou lembrada por contar histórias. Sim. Então, assim, se uma história, amiga, que já aconteceu várias vezes, nossa, não gostei dessa história, essa história é péssima, não aconteceu com você, é mentira. Tudo bem, vamos para a próxima história. Não apaga a que você fez. Vai para a próxima história e vai continuar. Porque, assim, o segredo também está se não ficar mudando tanto. Ai, não gostar das minhas histórias, então agora eu vou falar de moda. Pode, mas ninguém não tem identidade. Exato, vão te criticar de qualquer jeito. Sim. Então, foca numa coisa que você gosta de fazer, porque eu sempre falo isso. Não tenha vergonha, galera. É, porque só está você e o celular. Aqui, por exemplo, estou com mais vergonha do que gravar em casa. É mesmo? Sério? Não, não, vocês são os lindos. Nossa, a gente... Mas, assim, estar com o celular é diferente, né? Eu acho mais fácil você ficar... Nossa, já eu penso, assim, quando eu vou gravar alguma coisa, que eu pego o celular, assim, eu me sinto... Para você é mais fácil. Impossível. É mesmo? Acho mais difícil. Meu, para mandar um áudio para alguém, 20 vezes o mesmo áudio. Nossa, eu mando do jeito que está. Mando, escuto. Você também fica com problema na tua própria voz? Não sei, porque eu falo assim, puta, esse... Não, isso não. Eu falo assim, será que eu falei tudo que eu precisava? Não, pera aí, acho que vai ficar melhor você falar isso. Eu tenho toque de quantidade de mensagem. Ah, tá. Eu tenho essa sensação, por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa para mim e me manda... Um texto. Não, me manda uma mensagem. E aí, para eu responder, eu respondo cinco. Mas, assim, tudo dentro de um contexto, entendeu? Não que eu estou falando, filho, responde, ou filha, responde. Não. Eu sou muito tranquila nisso também, porque eu também não respondo WhatsApp. Mas, assim, eu mando cinco mensagens, por exemplo, para uma pessoa que me mandou o meu olho, e eu falo, hum, vou apagar. Ela não vai ouvir, ela não vai me escutar, eu falei de trouxa, vou apagar. Nossa, não está nem na atenção. Mas eu não me incomodo, se eu parar, não tem isso. Se eu tiver que pegar o celular agora e gravar, eu gravo. Eu também não queria ir, eu gravo. Se eu tiver que mandar áudio, só tem uma coisa. Eu não consigo ouvir minha voz no áudio. Se eu gravar um áudio para você... Porque, assim, minha família, eles têm... Não interessa a idade, mas a maioria dos meus parentes, eles pegam o celular e gravam o áudio. Aí, ele põe o celular na mesa ou em qualquer lugar e escuta o áudio inteiro que eles mandaram. Ah, não. Ah, no 2, no 2, na velocidade 2? Não, escuta o áudio inteiro do jeito que eles falaram, no velocidade comum. Ah, minha velocidade 2, você não... Eu não consigo nem abrir o meu áudio. Vocês já repararam que a velocidade 2 parece, tipo, um alemão falando? Nossa! Você nunca recebeu o áudio meu? Você nunca recebeu, né? A velocidade que eu falo, ninguém entende com velocidade. É, eu falo rápido, eu falo muito rápido. Mas parece que a pessoa está falando brava. Eu prefiro, mano, eu prefiro, ao invés de ouvir... Tipo assim, eu mando o áudio, a pessoa fala, ah, não entendi. Ao invés de eu ouvir o meu áudio pra saber o que eu errei, eu gravo de novo. A minha mãe manda o áudio. Isso foi uma das críticas construtivas que eu tive no começo. Eu não achei que você ia falar rápido. Porque agora eu estou melhorando. Mas no começo, o meu sotaque é de falar extremamente rápido. Se você ver os vídeos antigos da Mover, você vai ver que eu era bem acelerado. É, as pessoas falavam pra mim, Cacau, fala um pouco mais devagar, porque eu não estou te entendendo. Mas falaram assim, com o maior carinho. Sim, sim. Ah, não estou te entendendo, fala um pouco mais devagar. Aí eu comecei a me policiar assim. Ah, mas tem o fato que às vezes a pessoa está ouvindo o teu vídeo e fazendo outra coisa. E aí ela tem que se concentrar. Não, mas eu falava rápido mesmo. Ah, tá. Eu era... Nem eu entendi. E qual que é a melhor coisa de ser influencer hoje em dia, já que você mudou totalmente a sua vida? Ai, melhor coisa. É, vamos animar. Vamos fazer as meninas falarem, eu quero ser influencer. Quero ser influencer. Nossa. Num dia que você não está muito legal... Como que as meninas fazem? Como é que é? Nunca vi ninguém fazendo isso por mim, não. Repede, por favor. É, tipo, sabe quando você fala, tipo, eu quero alguma coisa? Nossa. Nossa, é assim que as meninas veem a Cacau dançando. Eu quero ser assim. É lógico. Tem que colocar o amor pra fora, entendeu? Também, né, Cacau? É, tá vendo. Meu Deus. As meninas lá de nove anos, doze anos. É, mas é no caso as meninas lá, elas estavam bravas com a Cacau, né? Eu quero ser a Cacau. Assim? Eu acho que justamente isso. Você ir na rua e alguém olhar pra você. E é muito legal, porque eu adoro quando adolescente me reconhece. Eu amo. Ela foi reconhecida no shopping. Ah, é tudo, não é? Ah, na verdade, foi meu marido que notou. Uma mulher, elas ficaram se cutucando e elas falaram, olha lá, é do podcast. Ah, é muito lindo, não é? Mas ninguém deu falar comigo, não. Deu uma... Dá uma emoção, assim, né? É, eu fiquei pensando, gente, a pessoa vai me ver toda cagada. O jeito que a Bruna, eu conheço pouco a Bruna, mas o pouco que eu conheço dela, eu acho que no dia que as pessoas começarem a parar ela pra falar, ela vai ficar irritada. Eu lembro que a primeira pessoa... Vai atrapalhar o seu mandamento. É, pra falar comigo. A primeira pessoa... Eu prefiro que não falou, dessa vez eu prefiro que não falou. Não, mas pode me falar, não é isso que eu... É que foi... Ela não gosta dos fãs. Não, eu gosto dos fãs. Não é isso que eu quero dizer. Não, porque senão... Sério, olha o que você tá falando. Não, é, porque eu acho que eu ia ficar constrangida, mas eu preciso aprender a lidar com isso, né? Boa, garota. A primeira vez que alguém chegou em mim foi a Amanda, e eu lembro que ela me segue até hoje, eu converso com ela com a mãe dela, ela é uma fofa. Eu tava junto com uma amiga minha num restaurante, e era na cidade da minha amiga. Então, eu tava naquela... Como é uma cidade pequena, minha madrinha, Isabela, linda, Amoel, ela falou assim... Sabe quando todo mundo da família vem te falar oi? Sim. Ah, então, Isabela. E aí eu vim e abraçava. Só que aí chegou uma pessoa, uma menininha, assim, linda, na verdade, chegou a mãe dela em mim, e parou assim do meu lado, ficou me olhando. E aí eu falei, é parente sua? Aí ela falou assim... Não. E a moça ficou assim, parada na minha frente, olhando pra mim. Eu, oi. Aí ela, você é cacau do TikTok? É o que mais perguntou, você é cacau do TikTok? Eu falei, ai, eu sou, cara, não creio. Ela falou, então, é que a minha filha quer... Não, eu fui muito bonitinha. Ela, eu não te conheço, vou ser sincera. Mas a minha filha, ela quer muito tirar uma foto. Eu falei, cadê sua filha? E ela tava assim, quietinha, assim, no cantinho, com vergonha, sabe? Aí eu fui, abracei ela, assim. Aí, eu lembro que eu virei pra Isabela e falei, Isabela, o que eu faço agora? Meu perfil é fechado, tem 500 seguidores. Eu não sei o que você vai fazer. Aí eu fui lá, abracei ela, a gente tirou foto, a gente gravou junto, enfim. Nossa, fez a alegria dessa menina por um ano. Nossa, eu amei. Ela deve ter ido pra escolinha, mostrado pras amigas. Mas legal que você não ficou tímida, porque eu acho que eu ficaria, por isso que eu comentei. Não, eu dei uma surtadinha. Ela fez a minha alegria naquele dia, de verdade. E aí eu falei, nossa, realmente tem pessoas que estão me assistindo, de verdade, assim, né? E aí eu abracei ela, depois eu comecei a chorar, eu acho que ela pensou que era meio doida. Ah, muito legal. Eu dei um show pra menina, assim, dei um show maravilhoso. Deve ser um reconhecimento muito bacana. Foi. Ainda mais quando é criança, né? Ainda mais quando é criança. São muito emotivos. Teve uma menina, uma vez, de seis aninhos, que me conheceu na rua. Eu falei, gente, você me conhece? Eu lembro que ela tinha um sotaque carioca. Aham. Coisa mais... Eu te sigo em todas as redes sociais. Ah, que louca! Peguei ela no colo e falei, como é que é? Mas isso que é legal, porque adulto é sem graça. Ele chegou, pode tirar uma foto? Pode. Valeu. Acabou. É, mas é isso. Adulto não tira muita foto comigo, sabia? É mais criança e adolescente. Adulto, uma vez, chegou uma moça linda, maravilhosa, num outlet. Ela chegou assim, falou, ah, isso é, Cacau? Eu sou. Nossa, a gente assiste todos os seus vídeos. Foi sua filha? Ela? Não, eu mesma. Eu falei, ah, que bom! E você foi a primeira adulta que tirou a foto comigo. Eu tô muito feliz. Aí ela me abraçou também, uma fofinha. Mas é bem raro. Mas é bom também. Mas é que criancinha é muito tuca-tuca. Não, e é legal também que os pais... É um conteúdo que os pais também aprovam, né? É, porque quando... Desde sempre. O que eu sempre falei pra todo mundo e que eu vou seguir pra quando eu tiver rede social. Eu crio conteúdos que meu filho assistiria. E que eu ficaria tranquila dessa pessoa deixar seu filho me assistir. Porque quando eu comecei a contar a história, eu não tinha essa noção. Mas quando eu comecei a perceber que as pessoas que tiram foto comigo são crianças na rua, então eu tomava cuidado, por exemplo, com palavrão. Sim. Cuidado com... O que eu gostaria que o Davi, de três anos, assistisse? Isso que eu ia falar, porque você é mãe, você sabe exatamente... Eu falo muito de traição, mas, por exemplo, se tem alguma palavra que... Por exemplo, uma história que uma seguidora me mandou. E tem alguma palavra que eu penso, ah, essa palavra é muito legal falar. Tem muitas pessoas que fazem conteúdo assim que eu assisto. Eu gosto muito, mas eu sou uma pessoa de vinte e alguns anos, entendeu? Vinte anos. Galera, vinte e cinco anos eu vou falar mesmo, tá? Vinte. Vinte e cinco. Vinte. Vinte. É quietinho. Ele é muito meu hater, cara. Nossa. E aí eu comecei a fazer histórias assim, pra todo mundo, sabe? Não, mas eu acho que isso é bem... Como eu falei, você é mãe, então tem alguém que aprova. É, pior que é. Hoje em dia na internet as crianças estão acessando coisas que não... Que não dá, né? Vamos fazer um mover a língua? O que que é isso? Vamos, eu também não sei. A gente tem um quadro aqui que é assim, a gente vai jogar umas palavras e você fala... Tem que responder o que vem na cabeça. Exatamente. Mas é você que vai fazer, ele não, né? A gente vai... Cada um vai fazer uma palavra. Não, mas é uma palavrinha. É a sua primeira participação e a minha também. É, nesse quadro sim. É, nesse quadro sim. É, nesse quadro. Ah, que belezinha. Eu não sei como funciona, eu tô perdidaço aqui. Então tá bom. E assim, pra não deixar ele aqui de enfeite, cada um vai fazer uma palavra. Hoje, hoje, tá uma porta, né? Uau. Adorei. Eu falei pra vocês, eu falei que a Bruna não gosta de mim. Nem quando você falou das fofocas. Aqui, ó. Vou falar as costas aqui. Nossa, não. Cara, se eu tiver alguma coisa, eu vou te falar na tua frente, com certeza. Vamos lá, vamos começar. Como é que funciona? Vamos lá. Você vai falar uma palavra e ela responde a primeira coisa que vem na cabeça. Isso. Tá, você vai errar essa palavra. Não. Pode ser uma frase, sei lá, o que você quiser. Tá bom. A primeira coisa, pode ser uma palavra também. A gente joga uma palavra e você joga outra também. Tá bom. Quer começar? Não. Vai lá, a nossa. Influencer. A minha mãe. Conquista. Acho que o meu trabalho, meu filho, minha família. Inspiração. Meu pai e minha mãe. Desafios. Ah, é um desafio muito lindo, é muito maravilhoso, mas ser mãe é um desafio. Sonho. Sonho. Nossa, eu já realizei muitos sonhos, sabe? Eu sempre agradeço aonde eu tô. Eu sempre penso assim, nossa, antes de eu pedir alguma coisa e ter mais um sonho hoje, eu já realizei muito, mas muito mesmo, pra ter tudo que eu tenho hoje, sabe? Então, eu sempre agradeço e peço, ai, Jesus, o que for pra mim, vai ser. Com certeza. Criatividade. A base. A base. A base. Aê! Muito bom. Sucesso. Sucesso, ter uma família maravilhosa que me apoia em tudo, ter amigos, ter pessoas perto de mim que eu posso confiar e ter pessoas que eu nem conheço e que eu sei que estão torcendo por mim. Ai, eu vou chorar. Não. Tic-toc. Tic-toc? Ai, é onde eu me divirto muito. É um lugar que eu gosto muito. Cantar, dançar. Ai, é vida. Eu lembro da minha infância, que eu comecei a cantar e dançar com quatro animes, então acho que eu lembro disso. Gratidão. Ah, Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, por... Nossa, ela tá mudando a voz, ela vai chorar. Eu sei. Ah, ela tá emotiva. Eu sou super emotiva, gente. Mas é emocionante. Agora igual a Marília e a Gabriela, vai. Manda. Cacau por cacau. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que nunca desiste das metas que eu coloco e que... Eu sempre fico feliz pela felicidade das outras pessoas, então isso me move tanto nas redes sociais quanto na vida. Eu tô muito fofa, cara. Que fofinha. Que bonitinho. E você tem vontade de participar de algum reality? Ai, gente, eu não sei se eu posso contar isso aqui. Conta. Ué. Mas juro. Não, é pra futuro? Se foi pra futuro, eu não conto. Não, foi pra... Já aconteceu. Ah, então tá bom. Já aconteceu, já passou. É que tem algumas coisas que eu não posso contar, mas... Não sei, sim, sim. Só o básico. Meu sonho era participar de um reality. Uh, vou entrar numa casa, assim, não posso contar qual. Shark Tank. Não. Eu não tenho criatividade. A Fazenda. Não vou falar. Big Brother. Eu não sei, não sei. Eu queria Big Brother, entendeu? Eu queria Big Brother, eu queria reality show. Soltamos aqui, ó. Não é Big Brother. Mas eu queria reality show. Eu sempre achei legal essa... Dinâmica. Dinâmica de reality show. E eu falei, eu quero muito. E aí, eu sempre pensava, não vou me inscrever. Esse monte de gente que faz inscrição, não vai dar bom pra mim. E aí, eu me inscrevi pela primeira vez num dos realities. Não foi o BBB, tá? Ninguém falou nada. Eu me inscrevi num reality. Você falou. Eu fiquei assim, tô brincando. Não, vai. Mas o pior que vem na minha cabeça, o BBB mesmo. Mas aí, eu me inscrevi pra um reality. E sabe quando você fala assim, ah, vou mandar. Foi largados e pelados. Largados e pelados. De festa com o ex-Brasil. Eu tava com o meu cabelo todo sujo, assim. Falei, ah, quer saber? Vou fazer de qualquer jeito, que ninguém vai ver mesmo. E fiz. E fui. Beleza. Passaram-se dois dias. A produção me ligou. Aí, falou, olha, a gente vai fazer uma entrevista com você e tal. Eu falei, ai, meu Deus, que tudo. Mas, assim, não vou. Claro que não. Mas, vamos lá. Só pra ver o que que dá. E eu fui empurrando. Até que chegou num ponto que... Bom, como é que eu posso falar isso? Chegou num ponto que eu pensei assim, não é isso pra mim. Não é isso pra mim, porque eu não ficaria, por exemplo, meses longe do meu filho. Confinada. Entendeu? Porque uma coisa, eu viajar a trabalho e tá toda hora ali, olhando o meu filho e vendo que ele tá bem. Quando eu senti essa sensação de tá longe dele e não receber nenhuma notícia e não saber se ele tá bem ou não, que é justamente a dinâmica de todos os realities, não é pra mim. E aí, eu fiquei muito triste comigo por não ter ido. Mas eu também respeitei o meu limite. O meu limite é, eu não ia me sentir bem, não ia conseguir focar ali, porque... Não era o momento. Não era o momento. Pode ser que quando o Davizinho cresça um pouquinho mais, eu me sinta confiante de entrar de novo, ou de tentar de novo, entendeu? Mas foi isso que aconteceu. E aí, hoje, esse sonho que eu tinha, ai, eu quero muito entrar num reality. Você deu uma amornada. Eu vi que não era pra mim, entendeu? Não agora, no momento. Quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. Ah, eu vou mandar um beijo pra Jéssica. Que a gente teve a Jéssica Miller, que ela foi BBB. E mandou um pra Mamalu. Ah, pra Mamalu também. Quem foi? Assistam o episódio delas aqui na Moveri, hein, galera? Não se esqueçam. Um beijo pra vocês. Acho muito legal. A pessoa tem que ter um psicológico muito bom pra participar. Nossa, muito. A gente falou muito da parte profissional. Será que a gente pode dizer, apesar de ter falado um pouco do seu lifestyle, mas o que você gosta de fazer no teu tempo livre? Fora das câmeras. Assisti filme. Assisti filme. Assisti filme. Eu amo. Netflix, assim. Netflix. Assisti o Barbie. Eu assisti Barbie. Não vamos entrar nesse assunto, não. Obrigado. Eu assisti. Você gostou? Cara, eu saí... Juro pra você. Eu saí com... É pra falar que eu gostei? Barbie é legal para o Barbie. É uma bosta. É uma bosta. É bom pra cacete. Você assistiu até o final? Assisti até o final. Nossa, que isso. É porque o sonho dele é ser o Ken, mas tudo bem. Você viu que a estreia de Barbie... Ela dele já tem uma Barbie, né? Você viu que a estreia de Barbie... Ela dele é uma Barbie. Você viu que a estreia de Barbie foi primeiro no Japão. Lançado no Japão, né? Volta aí pra conversa. A de Oppenheimer também. Meu, eu me decepcionei. Ninguém entendeu a piada. Eu achei lindo. A história é sem pé na cabeça. Não tem... Não tem. É uma bosta a história. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo. É uma bosta. É muito ruim. Muito ruim. Mas assim, eu não... Não assistiria de novo. Ah, eu não sei. Eu não sei o que eu não... Você saiu no meio? Você saiu no meio? Eu saí. Você foi com o teu filho ou a Maria? Não, porque assim, eu já tinha... Eu não fui na pré-estreia e não fui no comecinho. Eu falei, bom, eu quero ver o que as pessoas estão falando primeiro pra ver se eu levo o Davi ou não. Sim. Mas é um filme também que o Davi não ia gostar. Eu achei um filme arrastado. Minha opinião. Não, a minha prima foi comigo. Eu levei a minha prima pra ter desculpa de ir, né? Que eu usaria de levar alguém. Não, eu fui inteira de rosa, de lasca, de cabeça. Ah, você foi? É mesmo? Eu fui todo dia. Eu amo a Barbie. Eu tenho 300 Barbie. Não, eu também amo a Barbie, mas eu achei que o história... Todas as minhas Barbie não joguem fora, sabia? Nem dei. Eu tenho todas as minhas Barbie. Eu tenho prateleira em casa de Barbie. E não deixo ninguém tocar. Uau. Mas assim, não achei que tem que falar nada... Porque os pais... Eu escutei muita preocupação dos pais falando... Ah, porque vai falar sobre... Alguns pais se preocupam. Homossexualidade. Eu não achei que teve nada pesado nesse sentido. Não, eu não achei... Nesse sentido. Nem sexual, nada do tipo. Eu só achei a história arrastada. É, teve muita gente falando sobre lacração e... Mas não é isso. É que o filme é ruim mesmo. Mas assim, eu não sei o quanto... Eu não sei o quanto uma criança... Não me prendeu. O filme não me prendeu. Pode falar o que quiser. Não me prendeu. Pode que a história fique boa depois da parte que eu saí, entendeu? Mas eu só achei que não me prendeu. A Barbie tinha que casar com o Max Steel, não com quem? Eu acho que a minha Barbie era o Max Steel do meu filho. O único problema é que o Max Steel era baixinho. Eu quero saber, você é em casa que tem uma Barbie que namorava com o Max Steel do seu irmão ou do seu primo? Você pegava os bonecos deles. Os bonecos. Não era baixinho o Max Steel? Eu lembro, amiga. Eu acho que não era, não. Era muito menor. Era. Eu lembro que ele era fortinho. A Barbie ficava na ponta do pé. Aí é fácil ser alta, né? Eu vou colocar a altura do Max Steel barra a altura da Barbie. Nossa, alguém mediu os brinquedos? Nossa, eu lembro. O meu marido ficou louco da vida. Porque o nome dele é Kenny, né? E eu falava, ai, Ken. Nossa, ele falou, nossa, Cacau, você não cansa dessa piada? Eu falei, não, eu acho maravilhoso. E ele tem o estereótipo do Ken? É, não. Ele é muito mais bonito que o Ken, meu filho. Ele é maravilhoso, tá? Fala. Ah, se bem que o Ken do filme lembra o Ken mesmo. Tinha um chinês. Ah, é? Ah, é verdade. É chinês, né? Ah, é simbora do chinês. É. Faz sentido. Ele é mais famoso, aquele chinês que apareceu. É, ele é parente de Ken mesmo? Não sei. Eu acho que ele tem uma pessoa famosa. Porque o Ken, o Ken, meu Ken, ele falou que conhecia. Não manjo. E quais seus projetos para o futuro, Cacau? Ah, eu quero muito continuar cantando, sabia? É mesmo? Eu me senti muito bem. Como você está nessa parte? Ah, eu estou fazendo a próxima música, juro para vocês. Eu ouvi hoje a melodia atrás. Porque como é que funciona? Eu faço a letra e aí eu tenho uma equipe que faz a melodia e todo o som da música, sabe? E aí hoje eu já tinha mandado a letra para esse lindo, maravilhoso que faz a melodia. E hoje ele falou, ó, Cacau, você está preparado para ser emocionado? Vocês estão vendo que hoje eu estou emotiva, né? É porque eu já cheguei nessa vibe. E aí eu cheguei, ele tocou só no piano, assim. Eu falei, ó, que lindo. Você ficou, juro, eu cheguei. Você está precisando de back vocal? Vamos. Vocês dois. Oh, não brinca. Não, não. O que vai ser back vocal? Ué, quem que vai? Você. Não. Não, só para você achar que você estava se oferecendo. Claro que eu estou me oferecendo. Meu Deus do céu. É óbvio que eu não me oferecendo. Não, faz isso não. Mas juro. É uma... É bem diferente de latino. Você sabe o que eu canto, né? Eu fiz piada aqui, mas você sabe o que eu canto, né? Muito bem, ainda por cima. Vocês vão ver um dia. Ah, tem o microfone na tua frente. Me faltaram palavras. Não, mas eu tenho que estar despojado para isso. Me faltaram palavras. Não, não é bem assim. Eu juro por Deus, depois eu te mostro. Depois eu te mostro. Tem gravação. Ai, eu amo. Só se você alterou a gravação, bebê. Não, eu não estava bêbado. Ah, eu já recebi uns vídeos de você cantando. Não, mas ali estava na fogueira e o celular gravando. Todo mundo grita. Se o mundo fosse acabar. Nossa, me cortou total. Do nada, né? Não, porque ele... Tipo assim, ele canta. Se o mundo fosse acabar... É. Eu matava o Roberto. O Roberto seria o seu back vocal. Estou usando. Se só tivesse ele, né? Estou usando. Quem sobreviveu? Só ele. Tadinha, desculpa. Eu estou te defendendo, Cacá. Está me ofendendo. É diferente. Caralho. Não, eu estou me perguntando. O que você faria se o mundo acabasse amanhã? Ah, tá. Eu lançaria a música. É. Ah, eu lançaria a música e faria com a música. É a música que ia tocar no crédito dos fins dos mundos. É, aquela música daqueles filmes. Mentira. Ficaria com o meu filho no colo o dia inteiro. É. É mesmo? Colada nele. Bonitinho. Faria uma musiquinha. Gente, vocês sabiam que todas as músicas que ele escuta no Spotify, YouTube, qualquer lugar, ele fala... Mãe, lança essa. Lança essa. Por que você não lança essa? É mesmo? É. Você sabe a música... Não, não ia falar a música que ele mais gosta. O quê? Ele gosta da música... É uma música muito atípica para criança, eu acho. Entendi. Então, é aquela música metralhadora. Conta no off. Sabe? Conta no off. Eu conto depois para vocês. Você acabou de falar no microfone. Já contei. Já foi. A metralhadora. Sabe aquela... É a metralhadora. Tra, tra, tra. Ele adora. Ele fala assim, ó... Papai tá zangado. É o comecinho da música. Ah, ele pegou, né? Não é assim, né? É... Acho que é... Como é que é? Eu não sei como é que começa, mas ele falou que é papai tá zangado. É a música que ele mais gosta. Grave tá batendo. Grave tá batendo. É, ele ama essa música. É porque ele não entende a letra. Ele não entende. Ele só vai pra letra já atrás, entendeu? Ele adorou. E latina, né? Óbvio. E qual que é a música que você mais gosta? Que eu mais gosto? O cantor. Eu sou assim, Britney Spears, desde... Pior que você tem cara. Ah, é verdade! Nossa! Nossa, gente! Timo, tá bom, desculpa. Não parece. Não, não, relaxa. Agora... Tô acostumado. Cara, eu não vou passar na porta pra ir embora. Tô inchada. Nossa, é verdade. Não! Mas posso... Nossa, mesmo tipo. Que isso, eu tô plogiando. Maravilhosa. Você que tá achando ruim. Não, eu tô inchada de... É mesmo tipo. Mesmo tipo. Mesmo tipo. Real, real. Eu sou apaixonada dela. Você vai ser a Britney que deu certo. Ela deu super certo. Você não fala assim, não. Não, na vida pessoal. Deu sim. Mas por conta dela. Não, na vida pessoal. Você assistiu o documentário dela? Eu assisti o documentário, chorei o documentário inteiro. É mesmo? Cara, imagina tudo que essa menina já passou. Ela é maravilhosa. Não fala mal da Britney. Não falei mal. Só disse que ela deu errado. Não fala mal. Não deu errado. Não, não deu errado. Ela ficou tanta... Que isso, a menina ganhou 300 mil prêmios. Ela ficou tanta da cabeça. Na vida pessoal também. Tá namorando um homem maravilhoso. Tem dois filhos lindos. Quem que ela namorou? Como é que eu chamo o namorado dela? Nem sei, mas ele é bonito. É bonito. Eu esqueci o namorado. Mas posso falar? Você viu os vídeos dela dançando? Eu vou falar. Tá um pouco possuída. É, Britney. Não, você reparou o olhar dela? Mas eu acho que... Possuída. É, eu vou te mostrar. Você reparou também? Quando eu assisto vídeos dela, porque eu não perco... É, não. Eu não perco nem um vídeo dela, juro. Todos os vídeos que você me falar, eu sei o que ela tá fazendo. Você reparou isso que eu reparei? Tipo, tem uns dias que ela tá meio estranha. Mas ela posta parte do isso. Obrigado. Assim, eu acho que quando ela dança... Sabe o que eu sinto? No sentido de... Tem dias que você não quer dançar pra ficar bonito. Você não quer dançar pras pessoas te olharem e te... É, só pra se libertar, né? Sensação de liberdade. Não, é sensação de eu posso fazer o que eu quiser agora, entendeu? Acho que é isso que eu vejo nos vídeos dela. Por isso que eu gosto de ver ela dançando. Porque eu sinto que realmente agora ela tá assim... Posso fazer o que eu quiser, eu posso dançar, eu posso ser feliz. Eu não preciso de ninguém ficar... Mas isso é porque a pressão em cima dela diminuiu muito, né? É que parece que não é ela. É isso que eu quero dizer, entendeu? É, porque eu acho que realmente não parece aquela Britney Spears que a gente conhece. É uma Britney Spears que ela quer ser agora. Sim. Por isso que eu acho bem legal os vídeos dela. Sim. Nesse sentido, assim, sabe? É. É. Eu acho que ela saiu do personagem. Ah, eu amei essa entrevista. Eu não quero acabar. Eu também. Caralho. Meu celular tá no modo avião desde que eu cheguei. Então, antes da gente terminar, eu vou pedir pra você dar um recado pra todo mundo que tá assistindo, tanto os seus seguidores quanto os nossos. Seguidores. Fala... Dá um recado, qualquer coisa que você quiser dizer, um conselho. Fala suas redes sociais. Olha pra essa câmera aqui e pode começar. Bom, eu quero só agradecer a todo mundo que me segue, todo mundo que tá assistindo aqui. E, de verdade, eu tô me sentindo muito bem. Eu não quero que isso termine. Agradecer todas as mensagens que eu recebo. Todas as pessoas que já me viram na rua e me vieram me abraçar. Vocês não têm noção do tanto que isso significa pra mim. Ah, eu não vou chorar. Se chorar, fica melhor pra gente fazer cortes, hein? E, assim, eu sou muito grata mesmo, muito feliz por vocês estarem assistindo a gente hoje, por assistirem nas minhas redes sociais, nas redes sociais de todo mundo aqui. E é isso. Eu amo de verdade vocês. Ai, a gente também te ama, Cacau. Nossa, Cacau, de verdade, você é muito fofa. Foi uma entrevista muito fofa. Muito fofa. Muito delicada. Obrigada. Muito delicada. Passa suas redes sociais, por favor. Bom, o meu Instagram é Diário Cacaoluz, porque justamente eu falo sobre o nosso dia-a-dia, minha vida. E o meu TikTok é cacau.luz, com dois esses. E como que as pessoas podem entrar em contato com você? Ah, por mensagem. Normalmente eu respondo direct ou por e-mail. Tem um e-mail que eu sempre dou uma olhadinha, a minha assessora que fica nele, mas quando é alguma mensagem carinhosa, eu vou lá e eu vejo. Peraí, peraí que a gente não vai terminar assim, não. Peraí, gente. Ué? Aí, ó. Meu Deus. Já coloca a gente dançando, a gente dançou, a gente dançou. Eu acho que agora com essa música e com as duas meninas dançando, eu vou encerrar o podcast de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não posso dançar, eu tô com câimbra. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar pra gerar engajamento, siga a Mover em todas as redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima. Me chamo gelatina. Me chamo gelatina. Obrigado, Cacau. Foi um prazer. Obrigada, amei. Obrigada, Cacau. Ah, foi gostoso. Sim.